Eu suspendo a reunião por cinco minutos para entendimento aqui. ... de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, representando aqui a doutora Andressa de Oliveira Lanchotti, Maria Dalci Ricas, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Eduardo Machado de Faria, assessor político da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representando Mário de Lacerda Werneck Neto, o senhor Wagner Donato Rodrigues, e supersecretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, o senhor Cláudio Guimarães Costa, chefe de divisão de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representando Ednard Barbosa de Almeida. Registro ainda a presença de Licínio Xavier, presidente, membro da Associação Mineira de Municípios, e o vereador Welton Moreira Lamy, vereador da cidade de Contagem. Eu quero convidar para fazer parte da mesa o major Konzendei, representando aqui o Corpo de Bombeiro. Major, por favor, sente conosco aqui. Cumprimentando a todos e ao público presente, eu esclareço que esta audiência pública, ela teve início com a preocupação de diversos parlamentares, entre eles, todos os membros da Comissão de Meio Ambiente, com a participação efetiva do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Diante de toda a realidade que nós temos vivido, principalmente em relação à Amazônia, e não diferente em relação aos estados do nosso Brasil, nós decidimos aqui, e o presidente tem a intenção de criar uma força-tarefa para trabalhar a prevenção, o combate aos focos de incêndio no Estado de Minas Gerais. E, para isso, é necessária a sinergia de todos os órgãos para que nós possamos, na medida da função de cada um dos órgãos, nós trabalharmos nesse esforço conjunto para mudar essa realidade. Essa reunião tem também como objetivo a exposição dos fatos atuais, não só relacionados a esse ano, mas o histórico das queimadas nos últimos anos no Estado de Minas Gerais. Conversamos com diversos órgãos, muitos deles aqui representados, e houve uma convergência desse esforço conjunto e da criação, da proposição aqui desta reunião, da criação de um grupo de trabalho para que nós possamos mudar essa realidade desde já, cada um nas suas funções. A Assembleia Legislativa, aqui, na sua função, não só de fiscal, mas também na proposição de normas para que visam combater esse grande dano que afeta a toda a nossa biodiversidade, a todo o nosso meio ambiente. independente dos números apresentados, nós precisamos unir forças para diminuir essas ações que muitas das vezes são iniciadas por, são provocadas pelo ser humano. Esse trabalho de prevenção é um dos focos dessa reunião, e eu queria solicitar a todos os órgãos aqui representados e que cada um possa propor diretrizes para que nós tenhamos aqui algumas proposições de alteração para mudarmos esse quadro, independente dos números expostos nessa comissão. Agradeço imensamente a disposição de todos aqui presentes, de todos o público presente, vereadores aqui, cumprimento aqui o vereador Hélito, um grande parceiro do meio ambiente lá na cidade de Contagem, e, através dele, cumprimento todos os vereadores presentes aqui, e a todo o público presente. para dar início a essa audiência pública, nós estamos aguardando aqui a possibilidade do presidente comparecer a essa audiência, porque foi uma audiência também solicitada por ele, mas ele está em um compromisso externo e vai verificar a possibilidade de estar presente aqui para, não só para cumprimentar para todos os envolvidos, mas deixar a mensagem do representante da Assembleia Legislativa, do esforço que a Assembleia está disposta a fazer em conjunto com os outros órgãos para mudar essa realidade. Para dar início a essa importante reunião, eu vou passar a palavra para a apresentação inicial para o secretário Germano Vieira, que, após essa apresentação, ele vai ter que comparecer a um outro compromisso relacionado a esse tema, que é uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente para tratar exclusivamente de alguns fatos que estão ocorrendo nesse momento no Estado de Minas Gerais. Passo a palavra para as considerações iniciais ao secretário Germano Vieira. Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, que tem presidido com bastante maestria essa comissão que a nós é tão cara, a Comissão de Meio Ambiente. Um cumprimento ao deputado Oswaldo, deputado Raul Belém, deputado Gustavo Santana. E, em especial, quero saudar o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que, com a sensibilidade que ele sempre tem aos interesses públicos, desde o início das ocorrências da Amazônia Legal, ele se predispôs a realizar discussões para que, em Minas Gerais, a gente consiga construir cenários mais longevos e mais propícios à conservação florestal e à mitigação dos efeitos nefastos que os incêndios criminosos trazem para a conservação da biodiversidade. Então, ficam meus agradecimentos à Casa como um todo, em especial ao presidente da Assembleia, em Vossa Excelência, por atender esse pleito, a gente poder fazer essas discussões construtivas para o futuro das nossas atividades de pré-incêndio. Cumprimento o diretor-geral do IEF, o Antônio Malar, que vai fazer, na minha sequência, uma exposição técnica sobre os dados, que vem sendo acompanhados diuturnamente pela Secretaria, pelo Instituto, que tem a competência, hoje, de gerir o pré-incêndio nos aspectos relacionados às unidades de conservação e as suas zonas de amortecimento. Cumprimentar os demais órgãos públicos que estão aqui presentes, na pessoa da doutora Marta Larcher, e cumprimentar a sociedade civil, na pessoa da Maria Dalsi Ricas, superintendente executiva da ONG. E uma saudação especial ao nosso vereador de contagem, o Wellington, que é um dos grandes ativistas em defesa da causa no município. A Força-Tarefa Previo Incêndio, ela decorre de um start legal, vamos dizer assim, datado de 1990, mas que veio sendo regulamentado por decretos até chegarmos no decreto 45.960, de 2012, e ela foi pensada para desenvolver as atividades de prevenção e combate a incêndios florestais nas unidades de conservação e aí unidades de conservação nós temos todas as categorias, mas as pessoas conhecem mais como parques, mas nós temos diversas categorias, e essas unidades de conservação sob responsabilidade do Estado e em eventuais áreas de relevante interesse ecológico ou em áreas florestais que importem em risco para a segurança das pessoas, o meio ambiente e o patrimônio da comunidade mineira. desde a criação da Força-Tarefa, a Força-Tarefa vem trabalhando de forma exaustiva em buscar compartilhamento de informações entre os órgãos que fazem dela parte, bem como fomento a novas tecnologias de monitoramento e ampliação da capacidade de resposta. É importante, então, fazer o registro que a Força-Tarefa não é uma atividade exclusiva da Secretaria de Meio Ambiente, apesar desta ser pelo decreto a sua coordenadora. Nós temos a parte executiva que está no Instituto Estadual de Floresta, mas também com as demais forças de segurança, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o SEDEC, que é a Defesa Civil Estadual. Por essa razão, nós temos que enaltecer a presença das forças de segurança, dizer que, sem elas, nós não conseguiríamos ter a abordagem e a abrangência de atuação que nós temos e a presença dos demais parceiros, não obstante eles não estejam presentes no decreto, são imprescindíveis. O IBAMA, pelo seu exemplo, que tem dado no seu núcleo de emergência e em tantas outras ações relacionadas à fauna, e aqui faço também um cumprimento muito carinhoso à superintendente em exercício, a Poliana, que está presente representando o IBAMA, que tem se dedicado muito, uma servidora de carreira do Instituto, que tem se dedicado muito à articulação das políticas ambientais junto com a Secretaria de Meio Ambiente e com a sociedade, o IBAMA é um dos parceiros. Nós temos também os voluntários que prestam serviço de apoio ao combate aos incêndios florestais. E nós temos também sempre, nesses períodos, a contratação de brigadistas através de uma formatação jurídica de contratos temporários para que deem apoio como mais mãos para nos ajudar nessa importante tarefa, para que a gente esteja sempre preparado, porque, de uma hora para a outra, nós podemos nos deparar com um incêndio de grandes proporções. Ainda que os dados possam nos mostrar que há uma relação de média histórica com uma relação dos dados atuais com uma relação de média histórica, nós não podemos descansar nem um minuto sequer, porque, de uma hora para a outra, a situação pode ter um revés considerável, como foi o dia de ontem. No dia de ontem, nós tivemos 19% de umidade relativa do ar aqui na região metropolitana, foi o dia mais quente do nosso inverno, e isso propiciou um aumento dos focos de incêndio na nossa APA Sul. e ontem mesmo eu fui ao Parque Estadual da Serra do Rolamorza para acompanhar e todas as nossas equipes fazendo sobrevoos, pensando estrategicamente nas ações, fazendo o combate junto com o corpo de bombeiros, as forças de segurança, os voluntários, os brigadistas, enfim, mas o cenário sempre é um cenário de resposta. Nós temos que trabalhar, deputado Noraldino, em pensar na resposta sempre mais curta ao acontecimento desses eventos, mas também num planejamento estratégico e inteligente para que essas ações sejam identificadas e sejam coibidas na sua origem. E, para isso, doutora Mato, nós precisamos muito do Ministério Público, porque trata-se, de fato, de crime, e o crime tem que ser punido na forma da lei. Então, a minha primeira proposta para a comissão é de que nós possamos ampliar o rol dos colaboradores da Força-Tarefa para incluir a Assembleia Legislativa e incluir o Ministério Público, porque eles são importantíssimos para nos ajudar. De um lado, nós vemos as ilegalidades, nós temos que punir para dar o exemplo, e, de outro, fazer o beneficiar ou agradecer, congratular quem realmente defende o meio ambiente, como muitas organizações não governamentais, que hoje estão presentes nessa região, sobretudo, metropolitana de Belo Horizonte, que fazem um trabalho hercúleo, um trabalho braçal para defender a causa ambiental. E aí faço o agradecimento a Maria Dauce, em especial. A Força-Tarefa Preve Incêndio tem alguns objetivos que eu vou elencar para os senhores, que está previsto no decreto, dentre as quais promover as ações de prevenção e controle de incêndios florestais durante o período crítico que nós estamos vivenciando, estar permanentemente em condições de pronto emprego para desenvolver e apoiar as atividades de prevenção a combate a incêndios. E aí eu faço aqui um destaque, por isso que eu estou falando das competências, está permanentemente em condições de emprego envolve planejamento. Planejamento envolve recursos e recursos têm que ser providos. Então, é importante que nós, tudo bem, nós consigamos destinar realmente os recursos necessários, alocá-los nessa área também, porque é uma tarefa de prevenção necessária, ou seja, atuar na gênese dos focos de incêndio, seja na perspectiva das tecnologias, seja nas perspectivas das ações de educação ambiental, tal como as que nós lançamos nessa semana, junto, em parceria com o Corpo de Bombeiros, que é a campanha do Previo Incêndio, que já está nas rádios, nos outdoors, nos folders. Essa campanha é muito importante, uma campanha de conscientização. E, por outro lado, nos preocupa muito, e nós precisamos do apoio dessa Casa e das demais autoridades, uma vez que os contratos temporários não poderão mais existir a partir de 2021. E o Antônio Malar, diretor do IEF, vai entrar mais em detalhes. Sem os brigadistas, nós não conseguiremos ter uma resposta rápida e eficiente no caso dos incêndios florestais. Então, muito no Brasil se peca pela falta de planejamento, e eu espero que essa atuação conjunta de todos nós aqui estejamos fazendo justamente aquilo que é necessário, planejar, planejar estrategicamente as ações de resposta para os próximos anos. Queria também conclamar a todos vocês e a população para que a gente se atente, e aí é uma tarefa também que depende à sensibilização de cada um de nós, integrantes da sociedade, em repassar essas informações e não só propagandas midiáticas, mas que a provocar incêndio é crime com pena de dois a quatro anos de prisão. Ainda assim, sendo crime, nós temos diversos focos que aparecem em nosso Estado, muitos deles relacionados a queimadas sem autorização, a jogar pontas de cigarro nas estradas, a queimar lixo perto de vegetação, a usar fogo para limpar terrenos e pastagens e também no manejo quando se faz de fogueiras e fogos de artifício. Enfim, são essas ações que são ações que, por mais que o poder público atue, dependem sempre da sensibilização, da conscientização de cada um dos nossos cidadãos. E é por isso que a gente precisa sempre de chegar à informação relacionada à educação ambiental. Educação, eu digo, educação ambiental, eu digo que é uma educação ética, porque ética é juízo de valor. Se você não dá valor, você não cuida, você não preserva, você não conserva. Então, são esses os recados, as palavras que eu deixaria como complemento ao deputado Noraldino, registrando que eu tenho a expectativa e a esperança. Agora, eu estou utilizando uma expressão do Ariano Suassuna. Eu estou dizendo que nós não podemos ser nem otimistas nem pessimistas, porque os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Eu sou um realista esperançoso. Então, eu tenho a esperança que essa reunião nossa possa trazer algumas sugestões e diretrizes para que a gente possa sempre aprimorar a gestão preventiva e, em via de consequência, um combate efetivo dos incêndios em nosso Estado. Fica novamente o meu agradecimento pelo convite, peço as escusas por ter que sair justamente para a gente fazer uma avaliação do cenário e que deixo, através de V. Exª, as saudações pela sensibilidade do presidente da Assembleia em, desde o primeiro momento, apoiar a realização dessa reunião. Muito obrigado a todos vocês. Faço um agradecimento aqui e parabenizar as palavras do secretário Germano. E é isso, essa é a nossa intenção. Eu sou muito crítico em algumas ações que combatem a dengue quando já é difícil desenvolver o trabalho de prevenção. Aí, as mídias tomam conta da TV, as mídias de prevenção tomam conta, mas, dos trabalhos, mas, se combate a dengue quando ela, quando nós estamos em um período de infestação. E aqui, o que nós queremos propor é essa realização desse grupo que já existe, quer dizer, o fortalecimento desse grupo para que nós possamos trabalhar a prevenção ao incêndio durante todo o ano. E não só quando as notícias ruins tomam conta do noticiário. Tenho sido testemunha do esforço realizado pela Secretaria de Estado e de Meio Ambiente, mesmo com todas as dificuldades financeiras que não só o Estado de Minas Gerais, mas todo o Brasil vivencia. Há alguns meses atrás, nós iniciamos, doutora, a nossa aqui, a representante, a doutora Marta, representando aqui o Ministério Público, um trabalho para que a taxa de recursos minerária pudesse ser efetivamente revertida para o fortalecimento do poder de polícia e dos trabalhos de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos órgãos a ela conveniados. É uma realidade que não vinha sendo aplicada em desacordo com a legislação vigente há alguns anos, há dois anos, quando a lei determinou a utilização desse recurso para o fortalecimento das ações do SISEMA. E, de forma satisfatória, mesmo com todas as dificuldades, e aqui eu quero fazer esse relato, foi demonstrado pelo governo do Estado, não foi uma reunião só, foram várias reuniões que nós tivemos, eu, juntamente com o secretário de Meio Ambiente, com o secretário de Governo e também o secretário da Fazenda, que, não só, diferente de outros governos, que recusava reconhecer a aplicação irregular do recurso, não só reconheceu a aplicação irregular do recurso, mas propôs ações que serão divulgadas nos próximos meses, nos próximos dias, da disponibilização desses recursos para fortalecer o trabalho relacionado ao meio ambiente. Então, fica aqui a nossa consideração, foi um trabalho que nós fizemos, que a CPI fez e que essa comissão, nas pessoas do deputado Oswaldo Lopes, deputado Gustavo Santana, deputado Raul Belém e outros integrantes da comissão, foi um trabalho realizado por todos e que, certamente, nós teremos êxito, o que vai fortalecer os trabalhos da Secretaria de Meio Ambiente, que enfrenta também dificuldades jurídicas. O secretário Germano fez aqui uma colocação, que é uma colocação extremamente importante e é necessário unirmos para solucionar esse problema que pode vir a acontecer em 2021. Eu tenho certeza, Germano, como você disse que é um realista esperançoso, eu também, que nós aqui iremos nos unir e solucionar esse problema que nós poderíamos enfrentar não fosse o trabalho de todos nós. Então, fica aqui essa manifestação. Eu te agradeço pela participação, eu sei do seu compromisso, agradeço pela participação e quero ressaltar aqui o deputado Dalmo Ribeiro não pôde participar dessa reunião, mas é um deputado que está empenhado também nesse trabalho para integrar esse trabalho da Assembleia Legislativa, que é a primeira vez que a Assembleia Legislativa se dispõe de forma integral para colocar todos os esforços para mudar essa realidade. Então, fica aqui esse reconhecimento do deputado Agostinho Patrôs Filho. que estão dentro das nossas funções, secretário Germano, a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiro, Ministério Público, IBAMA, Sociedade Civil, a Assembleia Legislativa vai estar integrando com, certamente, esse grupo de trabalho que eu espero que, com o nosso trabalho, o ano que vem, nós possamos trazer boas notícias em uma próxima reunião como essa. Muito obrigado pela presença. Aí você fica liberado, o secretário Germano. Eu, doutora Marta, eu peço para que a senhora possa ocupar o espaço aqui na nossa mesa. Eu vou passar, a sequência vai ser o seguinte. Bem, Camila, bom dia. A nossa querida Maria Dals, da qual eu tenho um respeito muito grande, nós fizemos aqui uma organização das falas. Eu vou passar aqui para os deputados fazerem as considerações iniciais e, logo após a fala dos deputados, eu vou passar para o IEF fazer a sua apresentação. E, após a apresentação do IEF, eu vou passar para a Maria Dals, para que a Maria Dals possa fazer as suas apresentações e alguns questionamentos que ela tem. A Maria Dals, essa comissão tem um respeito muito grande pelo trabalho realizado por ela. Eu pude ter o prazer de, juntamente com ela, e sempre relato e atribuo a ela uma das conquistas significativas que tivemos na cidade de Juiz de Fora, que foi, que hoje foi transformado no nosso jardim botânico na cidade de Juiz de Fora. Eu, em época, era secretário de meio ambiente e tivemos a oportunidade, com um grande trabalho de meses, encerrar as discussões de um possível empreendimento e loteamento que ia impossibilitar a criação desse jardim botânico na Mata do Cranbeck. Para quem não conhece, a Mata do Cranbeck ficou muito conhecida no Brasil inteiro com o episódio da onça, que o IEF teve uma participação direta para que nós tivéssemos um resultado positivo, polícia ambiental, mas, Dals, fica aqui esse reconhecimento, você pode ter certeza que eu levo essa consideração e esse apoio seu que foi fundamental para que, junto com o Ministério Público, nós pudéssemos encerrar as discussões que estavam muito avançadas na possibilidade da implantação de um condomínio, naquele local que certamente inviabilizaria a construção e a criação de um jardim botânico que hoje é um dos lugares mais bonitos da cidade de Juiz de Fora e preservados da nossa querida princesa de Minas, cidade de Juiz de Fora. Eu passo as palavras agora para as considerações iniciais. A Ana está me falando aqui, a Ana é a nossa assessora da comissão, uma pessoa que nos ajuda aqui e me puxa a orelha quando eu esqueço de falar alguma coisa. Ela está falando aqui que o deputado Oswaldo, tanto o deputado Oswaldo, deputado Gustavo Santana também, deputado Dalmo Ribeiro, Raul Belém, todos somos coautores dessa importante audiência pública. e fazendo homenagem ao meu parceiro aqui, meu amigo, na luta pela preservação ambiental e pelo direito dos animais, eu passo a palavra para as considerações iniciais aqui para o deputado Oswaldo Lopes. Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o deputado Noraldino Júnior, que sempre conduz com maestria a nossa Comissão de Meio Ambiente, uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo do que atua, não só na questão ambiental, mas na questão animal. E também gostaria de agradecer a presença do Major Rafael Neves, concedem, do Tenente-Coronel Marconi, do Antônio Augusto Malardi, que é do Instituto Estadual de Floresta, diretor-geral, da Poliana Faria Pereira, que é superintendente substituto do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, da Marta Alves Larcher, coordenadora estadual das Promotorias de Justiça, de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da Maria Dauce, sempre presente, uma figura muito importante nas questões ambientais do nosso Estado, uma batalhadora, superintendente executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, do Eduardo Machado de Faria Tavares, grande parceiro, na minha época, de vereança, em Belo Horizonte, lá da Prefeitura, ele é secretário municipal, está representando, o secretário municipal de meio ambiente, Mário Werneck, é um braço direito, é uma pessoa também que tem um conhecimento muito profundo do meio ambiente, das questões ambientais, o Wagner Donato, o Rodrigues, secretário de meio ambiente e sustentabilidade da Prefeitura Municipal de Contagem, seja bem-vindo, o Cláudio Guimarães Costa, chefe de divisão de fiscalização, secretaria municipal de meio ambiente, representando o Ednardo Barbosa de Almeida, Adriana Cristina Araújo, coordenadora do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais, seja bem-vinda, é isso aí. Bom, hoje nós temos uma discussão aqui muito importante, que é uma questão que tem tomado as manchetes dos nossos jornais, da imprensa, as queimadas, não só no Estado, mas no nosso país inteiro. Eu vejo que as questões mais importantes no Estado não são os mesmos problemas que nós estamos enfrentando a nível nacional, diferente do que está acontecendo na Amazônia, o nosso Cerrado, ele tem já tendência, anualmente, de sofrer queimadas. Então, assim, eu acho que não há um problema de fiscalização do que está acontecendo no nosso Estado. Eu acho que o problema é de investimento, é da gente realmente focar forças, e o objetivo dessa audiência pública é essa, é tentarmos para que futuramente a gente tenha menos queimadas no nosso Estado, e eu acho que a presença dos deputados, de todos os participantes aqui que defendam, ou que defendem o meio ambiente, vai ser muito positivo no resultado final. Gostaria também de agradecer ao presidente Agostinho Patruz, afinal de contas, ele é um grande incentivador, é uma pessoa que lutou para que essa audiência acontecesse. Eu criei, Noraldino, que ele ainda deve participar conosco aqui, no decorrer dessa audiência, ele está em uma visita externa, mas é uma pessoa que vai somar muito aqui no nosso debate. E é isso aí. Eu acho que Noraldino, como ele fala bem, ele gosta de falar muito, ele acabou sintetizando todas as nossas necessidades, tudo o que nós devemos fazer já de imediato, para que no próximo, no futuro mais próximo, essas esquemadas aconteçam de forma mais reduzida. Noraldino, obrigado por ter tanto conhecimento de causa, por lutar tão bem pelo nosso meio ambiente, por representar aqui tão bem essa comissão, e assim, eu estou publicando com o Raul, o Raul mandou aqui um WhatsApp, onde que desliga o Noraldino? É, não é, Raul? O homem não para de falar, o cara não te fala, se deixar ele fica aqui a audiência toda só debatendo, porque realmente ele tem conhecimento profundo do que diz. Parabéns, e pode dar sequência aqui a nossa audiência, chamando os convidados para estar passando para nós o que tem de mais importante aqui agora, que é lutar para que essas queimadas não aconteçam a partir do momento que essa luta, ela engrandece, fala, esse problema, que é um problema crônico e que a gente tem que fazer o nosso papel como parlamentar de lutar e de fazer algumas estratégias mais imediatas para que isso não aconteça. Obrigado. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes, pelas considerações e pelo apoio ao trabalho dessa comissão, por integrar a comissão de meio ambiente. Eu passo as palavras agora, vou deixar por último o Raul, porque já que ele pediu para desligar, vou deixar ele por último, ao deputado Gustavo Santana para as considerações iniciais. Bom dia a todos. Presidente Noraldino, cumprimento o deputado Oswaldo. Não posso deixar de, apesar de compromisso já externo, mas eu gosto sempre de mencionar o nome do nosso secretário de Estado e Meio Ambiente, doutor Germano, um secretário que, nas mais dificuldades que sabemos que o Estado está passando, vem dedicado, uma pessoa profissional, uma pessoa que está fazendo com que nós tenhamos orgulho de ter um secretário que defende muito bem o ambiente, Raul Belém, nosso deputado, tenente aqui, todos os convidados. É muito importante esse assunto hoje, presidente Noraldino, da gente preocupar com essas queimadas que estão acontecendo em nosso Estado, a gente vê isso nacionalmente, mas Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa, em janeiro a agosto de 2018, nós tivemos 1.749 focos de incêndio. E este ano, de janeiro até agosto, 3.024, ou seja, um aumento de 54%. E posso falar para todos os mineiros, as mineiras, aos autarquias aqui presentes, que essa comissão estará junto, dedicada, e vai contribuir muito para o que puder, para a gente poder diminuir essa causa. E chamar atenção também ao governo do Estado, Noraldino, que, quando vem a Assembleia desrespeitar a gente aqui, aí ele gosta de falar, mas agora nós temos que pressionar que é o nosso papel. Nós temos hoje o corpo de bombeiro presente em 76 municípios, ou seja, menos que 10% da totalidade de Minas Gerais, um efetivo de 6 mil militares. Ou seja, é insuficiente para atender todo o Estado. Então, é necessária a efetivação de concurso para preencher essa defasagem. Então, nós temos que dar condições aos órgãos, dar condições para que possamos fazer com que diminua essa taxa de incêndio, fazer preservação, fazer a divulgação da necessidade que temos hoje para diminuir esse foco que vem aumentando. Já aumentamos no ano passado para este ano 54%. Então, podem contar com esse deputado, eu tenho certeza com a comissão toda que, dependendo da Assembleia, a voz nossa será ativa para que possamos diminuir esse número. E vou deixar mais considerações para o final. Vamos ouvir primeiro a parte técnica, mas parabéns mais uma vez por essa excelente reunião do dia de hoje. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, que vem, já não foi a primeira vez que o deputado faz o discurso para que essa defasagem do corpo, do efetivo do corpo de bombeiro seja sanado pelo Estado e a importância desse entendimento do Estado em relação a esse problema. Então, deputado, eu tenho certeza que o senhor encontra eco nessa sua justa solicitação por todos os pares aqui presentes. E vamos fazer disso aí uma das nossas diretrizes desse trabalho. Passa a palavra agora o deputado Raul Belém para as considerações iniciais. Bom dia, presidente Noraldino. Eu vou ser bem breve porque o deputado Oswaldo Lopes me entregou e eu tenho que ser rápido, porque eu estou cobrando agilidade aqui no andamento da audiência, mas tirando as brincadeiras, a gente sabe que a presidência dessa comissão tem sido muito bem conduzida por vossa excelência, que tem um conhecimento amplo na questão ambiental e vem fazendo dessa comissão na Assembleia uma das comissões mais atuantes pela importância do seu tema e eu tenho muita satisfação de ser seu vice-presidente aqui nessa comissão. Quero cumprimentar os demais componentes da mesa, cumprimentar a todos os convidados que já foram aqui mencionados. O deputado Gustavo Santana tem toda razão, o bombeiro vem fazendo um esforço sobrenatural com aquilo que tem. Nós sabemos que é uma luta extremamente árdua, cumprimento aqui os representantes do Corpo de Bombeiro, que Minas mandou inclusive apoio no combate a incêndio à Amazônia. Então, isso demonstra a responsabilidade do nosso Estado pensando como um todo na nossa nação e eu digo que a Assembleia tem procurado ajudar. Nós temos um projeto de lei que foi agora sancionado pelo governador, aprovado nessa casa, um projeto de autoria do Sargento Rodrigues, que foi extremamente feliz nessa matéria, que agora se tornou a Lei 23.375 de 2019, que trata da taxa de incêndio que foi criada há um tempo atrás, salvo engano o governo Aécio Neves, para poder apoiar o bombeiro e nunca foi utilizado, sempre caía no caixa único do Estado e não era utilizada para os bombeiros. E agora 50% desse recurso de taxa de incêndio vai ser utilizado para fortalecer os comandos na região e 25% para poder contribuir com o pagamento dos profissionais do corpo de bombeiro. Então, eu tenho tido a oportunidade de estar muito próximo ao comandante-geral, ao coronel Edgar, e existe um plano de expansão do corpo de bombeiro que é muito importante nós tratarmos desse plano. É um plano extremamente bem elaborado para que nós possamos colocar unidades de bombeiro em outras localidades que a gente sabe que faz muita falta um Estado com essa dimensão continental e que acaba, infelizmente, o bombeiro não tendo condição de atender tudo aquilo que é demandado. Mas eu acredito que essa lei foi um grande passo. Eu quero aqui cumprimentar também o Antônio Malardi, o secretário Germano, que fez aqui as suas colocações, a gente sabe que a Secretaria de Meio Ambiente tem dado uma colaboração importante, inclusive começando agora um programa que vai ser iniciado que é o Diálogo com o Produtor Rural, onde a SEMAD, a Secretaria, vai poder fazer esse trabalho de informação, esse trabalho aonde orientativo para os produtores rurais, para que essas pessoas possam ter mais conhecimento, para que essas pessoas possam, acima de tudo, defender o meio ambiente, que já defendem muito. eu sou um pequeno produtor também e sei que hoje o produtor rural, principalmente no nosso Estado, é um dos maiores defensores do meio ambiente, ele tem essa conscientização, mas é preciso que todos nós possamos contribuir, colaborar, para que nós possamos melhorar essa questão dos índices de queimadas no nosso Estado e, quem sabe, através de audiências públicas como essa, de momentos como esse, nós possamos chegar a uma a um programa, a um contexto onde nós tenhamos condições de caminhar e melhorar muito a questão da defesa do meio ambiente em relação às queimadas. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, presidente, e agradecer muito a presença de cada um aqui, que eu tenho certeza que essa audiência é um momento muito importante para a nossa Assembleia Legislativa e para o nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço o nosso vice-presidente, deputado Raul Belen. Regista a presença aqui do secretário de Meio Ambiente de Nova Lima, Danilo Vieira, pessoa pela qual essa comissão e eu, em específico, tenho um respeito muito grande e uma consideração pelos trabalhos prestados não só na cidade de Nova Lima, mas em todo o Estado de Minas Gerais. Danilo tem aqui um grande parceiro e essa comissão também é parceiro dos seus trabalhos, Danilo. Todos nós reconhecemos a grandeza e o desprendimento que o senhor tem quando o assunto é a preservação ambiental. Muito obrigado pela presença aqui. Levo esse agradecimento ao nosso prefeito de Nova Lima, Vitor Penido. Eu passo a palavra agora ao IEF para que ele possa fazer uma apresentação dos dados. Acho que você trouxe... Então, pode fazer a apresentação. Muito obrigado, Malar, pelos trabalhos prestados e pela disposição, principalmente, nesse tema que é de grande importância para todos nós. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente, deputado Noraldino, deputado Oswaldo Lopes, deputado Gustavo Santana, deputado Raul Belen, doutora Marta Larcher, major Considei, todos os presentes também em nome do gerente do pré-incêndio, da gerência de combate à prevenção a incêndios, o Rodrigo Belo, que está lá à frente do computador, estará à disposição também para quaisquer questionamentos, esclarecimentos, mas a qualquer momento também ele pode sair, porque, dependendo da situação crítica ou não, é melhor que ele esteja longe daqui. Mas, felizmente, nessa manhã a situação não está tão crítica. Bom, primeiramente, eu cumprimento a comissão e parabenizo pela promoção dessa audiência. Todas as audiências em que eu tive a oportunidade de participar aqui na Assembleia sempre foram muito produtivas e tenho certeza que hoje nós sairemos daqui com uma série de sugestões para melhorias, para que a gente possa, de fato, aprimorar cada vez mais a gestão na prevenção e no combate a incêndios em Minas Gerais. O secretário Germano, como sempre, com muita competência e qualidade, já deu um panorama geral sobre os trabalhos do IEF que coordena a força-tarefa. São inúmeras ações e eu vou fazer um detalhamento por meio de uma apresentação breve, não é objetivo também falar demais, porque acho que o mais importante é depois nós debatermos, escutarmos e coletarmos propostas para, como eu disse anteriormente, aprimorar a nossa gestão, que já é muito boa, mas sempre há possibilidade de melhorias. Bom, então, iniciando, essa primeira imagem, satélite, eu trouxe para apresentar onde estão localizadas as unidades de conservação no estado de Minas Gerais. E aí é importante ressaltar que a competência do Instituto Estadual de Florestas na prevenção, no combate, ou seja, na gestão como um todo dos incêndios, ela incide nas unidades de conservação. Nas demais áreas, a competência é do corpo de bombeiros. Entretanto, claro que nós também atuamos na zona de amortecimento das unidades de conservação e no entorno de uma forma geral, porque queimadas em zona de amortecimento ou em torno, claro, podem prejudicar, provocar danos às unidades de conservação. Então, ali no mapa, está um pouco longe, a legenda, não está dando para ver, mas as marcações em amarelo são as unidades de conservação de uso sustentável e as delimitadas em verde são as unidades de conservação de proteção integral. Então, isso equivale a cerca de 3% do território de Minas Gerais, cuja gestão, então, do combate aos incêndios florestais cabe ao IEF. Acrescido é isso, claro, como eu disse anteriormente, que a gente tem a zona de amortecimento e o entorno também dessas unidades. Eu que estou passando aqui agora. Está aqui também. Nossa, me apertou mesmo ali, para eu enxergar esses números. Mas... se você quiser sentar ali próximo, que aí fica mais fácil para você fazer a apresentação. Obrigado. Obrigado. Bom, é bem melhor. Aí eu vou falando para os senhores, que acredito também que os senhores não estejam vendo. Bom, esse gráfico mostra a área atingida por queimadas nas unidades de conservação no período de 2013 e 2019. Então, essa é a série histórica que nós temos, que é desde que o IEF assumiu essa competência de combate a incêndios. Então, onde está mais escuro no gráfico, refere-se ao entorno das unidades, ou seja, zona de amortecimento, ou até onde não é a zona de amortecimento. E a parte mais clara do gráfico refere-se às unidades de conservação, dentro da unidade de conservação. Então, a gente percebe, do ano de 2013, 2014, tivemos um grande pico em 2015, com uma área de mais de 74 mil hectares queimados, uma redução em 2016, uma elevação em 2017, e 2018 foi um ano extremamente atípico. Foi disparado o ano em que a gente teve a menor incidência de queimadas, quase 10 mil hectares, tendo em vista, principalmente, as condições climáticas. Ano passado foi um ano muito pouco seco, foi um ano muito chuvoso, felizmente. Então, isso contribui muito para que esse número tenha sido muito baixo. E, até agora, no momento em que está, essas informações referem-se até o dia 3 de agosto, a gente tem 2.062 hectares dentro das unidades e 1.263 no entorno dessas unidades. É importante ressaltar... Oi? Desculpe, eu contei, porque as duas são coincidentes ali. 1.263 dentro das unidades de conservação e 2.062 no entorno das unidades de conservação. Pode passar o que eu ia falar, que está no gráfico seguinte? Então, as ocorrências, aquilo era a área, agora são as ocorrências de fato que acontecem. Então, a gente também percebe que houve picos, principalmente em 2014, 2015, e, em 2018, nós tivemos só 187 ocorrências, só não, é um número claro, relevante, mas em comparação à média histórica, no entorno e 381 ocorrências no interior. Esse ano, nós já tivemos 129 ocorrências no entorno e 201 ocorrências nas unidades de conservação. Pode passar, por favor. Por tamanho, nós observamos também que, felizmente, graças à eficiência e à prestação imediata para início do combate desses incêndios, nós percebemos que 68% dos incêndios registrados ocasionam em queimadas menor do que seis hectares. Então, é aquela porção maior ali do gráfico. 7% entre 6 e 10 hectares. Ali ficou faltando a porcentagem do verde. É porque desconfigurou. Mas o verde ali, que deve estar em torno, talvez, uns 15%, de 10 a 49 hectares. O seguinte verde, um pouco mais claro, que é de 50 a 99 hectares, deve estar em torno de 4%. De 100 a 299 hectares, 3%, ou 2%, e de 300 a 499, 1%. E acaba ali que, de 500 a 999 e acima de 1.000 hectares, é quase que 0%. Então, é muito, muito raro. Felizmente, nós temos queimadas que atingem uma área maior do que 500 hectares. Pode passar, por favor. Eu não vou passar por cada uma dessas unidades, mas, nesse ano, mostro aonde que nós tivemos o maior número de ocorrências e de áreas queimadas nessas unidades que estão rachuradas. Então, a gente pega, por exemplo, no Parque Serra do Cabral, nós tivemos uma área interna, esse ano, já queimada, de 252 hectares, um entorno de 640 hectares, com uma ocorrência interna de 18, e uma ocorrência no entorno de 19. Tem também a Serra do Intendente, com uma área interna de 204 hectares, o Parque Serra da Moeda, com ocorrências no entorno, foram 10, então, número elevado também. Pode passar, por favor. Parque Serra Negra, com 248 hectares, de queimadas na área do entorno, e o maior índice, até o momento, foi no Parque do Itacolomi, e foi um incêndio que ocorreu nem agora, nesse período, não. Foi do início do ano, de 313 hectares queimados dentro da unidade de conservação. Então, essas informações, claro, estarão disponibilizadas, por isso que eu fiz questão de trazer. Pode passar, por favor. Ah, tinha um restante aí também. Tem um outro relevante, que é do Parque Lagoa do Cajueiro, na área do entorno, de 482 hectares. Pode passar. Bom, essa tabela é importante para apresentar a comparação em relação à média histórica das ocorrências de incêndios e também em relação ao ano passado. não é muito adequado, primeiramente, comparar com o ano passado, porque, como eu disse, o ano passado é um ponto fora da curva. Hoje nós temos uma série histórica pequena, de 2013 a 2019, mas, daqui a 30 anos, talvez a gente tenha até que eliminar esse ponto estatisticamente, isso é comum quando você tem um ponto que é extremamente fora da curva. infelizmente, a gente não tem as condições climáticas todo ano, como a do ano passado. Mas, de qualquer forma, eu trouxe para a comparação, para exemplificar que, ainda em relação ao ano passado, esse ano, felizmente, ainda está muito favorável. Mas não é bom comemorar, porque as condições podem mudar a qualquer momento. E, inclusive, ontem, principalmente, e antes de ontem, houve um grande número de incêndios. Ontem, como o secretário já adiantou, a gente teve uma umidade relativa de 19%, extremamente baixa. Felizmente, hoje está em torno de 35%, o que já não nos tranquiliza, mas favorece termos um cenário mais positivo. Então, para colocar os dados especificamente, em relação à área queimada interna, em 2018. E aí, essa comparação é exatamente do período de janeiro até agosto. Tanto em 2018, média histórica, e o que a gente tem até agora. Então, é uma comparação fiel do período de janeiro a agosto. Em 2018, em área interna, nós tivemos 2 mil hectares, cerca de 2 mil hectares. A média histórica, 4 mil e 300 hectares. E, até agora, em 2019, 1.315 hectares. Ou seja, abaixo de 2018. Mas pode ser que isso ultrapasse 2018. Tomara que fique assim. Mas é muito difícil, pelas previsões climáticas, que eu vou apresentar mais adiante também. Ou seja, uma diferença percentual em relação à média histórica de 70% de redução. Número de ocorrências internas. Em 2018, até o período, tivemos 175. Na média histórica, 203. E, agora, em 2019, tivemos, até o momento, 201 ocorrências. Então, em termos de ocorrência, já se apresenta bem maior do que 2018. Mas, em área queimada, não. Então, isso também apresenta informações importantes que a força-tarefa, todos os envolvidos nas ações de combate a incêndio, estão tendo uma eficiência muito significativa, tendo em vista uma área queimada menor, mas com maior número de ocorrências. A área queimada, no entorno, em 2018, foi de 965 hectares. A média histórica, 3.700 hectares. E, até agora, em 2019, 2.166 hectares. Então, uma redução de 42% em relação à média histórica. E a número de ocorrências no entorno, em 2018, 106. Média histórica, 129. E, em 2019, 131. também, com um aumento, na verdade, em relação à média histórica, de 1,2%. Pode passar, por favor. Em relação aos focos de calor, e aí, antes de apresentar os dados, é importante dizer o seguinte. Nós, na força-tarefa, no prévio incêndio, trabalhamos com os dados do IMP. Os dados do IMP são extremamente importantes, porque servem como termômetro para que nós possamos estabelecer as ações, não só de combate, mas de prevenção. Entretanto, para fins de comparação e de trabalhar com dados concretos, não é a informação mais pertinente. A informação mais pertinente, claro, é a área queimada. Então, até porque um foco de calor, ele não significa necessariamente que é um incêndio e, principalmente, que é um incêndio irregular, pode ser um incêndio controlado. Seja esse incêndio controlado, executado pelo próprio EF, Corpo de Bombeiros, como no caso dos aceiros, ou aqueles legalmente permitidos para produtores rurais e outras questões. E, muitas vezes, também, por os focos de calor serem trabalhados por imagem de satélite, podem haver sombreamentos, podem haver algumas questões climáticas que prejudiquem também a observância desses focos de calor. Mas, sem sombra de dúvida, é uma informação extremamente importante para a gestão das ações de prevenção e combate a incêndio. Em relação, então, aos focos de calor, em 2018, nós tivemos 1.749 focos, a média histórica de 2.567, e, de fato, esse ano, nós temos um número muito maior em termos de focos de calor. Até o momento, até dia 3 de agosto, 3.107 ocorrências de focos de calor, um aumento em relação à média histórica de 21%. Mas, ressaltando mais uma vez, não é o dado mais pertinente para se trabalhar em relação às queimadas, e, sim, às nossas queimadas, que são contabilizadas diariamente. A cada dois dias, a Força-Tarefa solta boletins informativos contemplando cada uma das ocorrências. E, assim que o incêndio é iniciado, de imediato é aberto um relatório pela Força-Tarefa, e, ao ele ser debelado, esse relatório é concluído e, depois, compilado a cada dois dias em relatórios que são apresentados para todos os membros da Força-Tarefa. Sim, sim. O Rodrigo só está lembrando que o foco de calor é diferente de um incêndio, como, de certa forma, eu mencionei há pouco, porque não quer dizer especificamente que se tem um incêndio ali. É só um termômetro. Então, ele fornece subsídios para que a gente possa ir a campo, para que a gente possa tomar as ações devidas para combate a incêndio. Bom, essa é a previsão climatológica que a gente tem para setembro e outubro. Malá, só para eu organizar aqui, porque eu estou organizando o tempo, o que você precisa mais para fazer essa apresentação? Só o tempo, só para eu ter uma... No máximo uns 10 minutos. É? 5 a 10 minutos. Está, está bem. É só para eu poder organizar aqui o tempo de fala de todos os... Vou tentar ser o mais breve possível. Em relação à previsão climatológica, infelizmente, ela não é favorável. Nos próximos dois meses, nós temos uma previsão de aumento de temperatura, principalmente no Triângulo, no Sul e toda a região centro-sul, de 1 a 2 graus. Parece pouco, mas isso é suficiente para estabelecimento de condições muito perigosas para incidência de incêndios. Além disso, uma diminuição severa dos índices de umidade relativo do ar, abaixo de 30%, como ontem nós tivemos aqui na região metropolitana, 19%. E nós temos também um período de estiagem muito longo, o que, claro, possibilita o aumento de ocorrências de incêndio. E, ano passado, como foi um ano passado muito chuvoso, nós tivemos um crescimento também das matas, da vegetação, formando ali uma biomassa muito significante, que pode, claro, também contribuir para a severidade e maior número de ocorrências de incêndios. Pode passar, Rodrigo. Isso é só um mapa bem ilustrativo dos veículos, das aeronaves que nós temos disponíveis para combate a incêndio. É importante ressaltar o convênio que nós temos com a Polícia Militar, com o Tenente-Coronel Marconi, das aeronaves, o TDCO. Nós temos também a utilização de aeronaves pelo Corpo de Bombeiros. Temos os Air Tractor, que são oito aviões, que, inclusive, esse ano, eles ainda não foram a campo, porque ainda não houve uma necessidade, mas, com certeza, daqui para frente, nós vamos precisar dessas aeronaves. E aí, até uma informação importante, hoje à tarde, nós vamos ter uma reunião no COPAN, do Conselho de Política Ambiental, onde vai ser deliberado a utilização de recursos da compensação minerária em cerca de sete milhões de reais, uma compensação minerária da Vale para a locação de aeronaves. Então, provavelmente, amanhã, nós vamos ter disponível oito aeronaves para combate a incêndios. Essas aeronaves serão utilizadas por demanda. Sempre que necessário, nós vamos poder usufruir desse mecanismo cerca de sete milhões de reais. Espero que o COPAN aprove isso hoje à tarde. Com certeza, pela gravidade, pela importância do tema, o fará. Então, nós percebemos que todo o Estado de Minas Gerais está contemplado por aeronaves e, dentro de cada raio dessas unidades regionais, no máximo, em 35 minutos, é possível chegar em loco por aeronave. Claro que as equipes chegam em uma velocidade muito maior. Pode passar, por favor. Nós temos uma série de parcerias, aí estão listadas algumas, como da Polícia Militar, que eu mencionei inicialmente, o Corpo de Bombeiros, que é um grande parceiro, a Defesa Civil, principalmente no município de Conceição do Mato Dentro, que oferece uma série de brigadistas, equipamentos, capacitações. As ONGs, aí eu faço uma menção especial, a ANDA, nossa super parceira, a Brigada 1, a gente tem também a CGA, outras unidades, outras entidades, diversas empresas também, principalmente, por força de termos de ajustamento de conduta, firmados com o órgão ambiental, e temos propostas avançadas com o município de Belo Horizonte, com a Fundação de Parques Municipais Zobotânica, que deve ceder um profissional para ficar na subbase em Belo Horizonte, e de trabalharmos juntos também num plano integrado para a prevenção e combate a incêndios nas unidades aqui de Belo Horizonte. Adesão ao programa Mantenir da Secretaria de Segurança Pública para utilizar os detentos também como força de trabalho no combate a incêndios. O ICMB é um grande parceiro, o IBAMA, cumprimento aqui a Poliana, ontem mesmo, nos últimos dois dias, aquele grande incêndio que houve ali na região do Alphaville, nos ajudou bastante. Então, é um super parceiro. A gente está prestes a firmar também um acordo de cooperação para formalizar essa parceria. A Prefeitura Municipal de Diamantina, que vai ceder o espaço do aeroporto municipal para que a gente possa utilizar as aeronaves. A UFMG, que nós estamos prestes a firmar, um importante acordo, já temos um protocolo de intenções em relação a um software que vai ser muito útil principalmente para modelar e saber antes de uma ocorrência de um incêndio se aquele incêndio pode ou não pode acontecer em determinada área. Então, isso já é utilizado pelo ICMB e nós vamos passar a utilizar em breve com esse acordo com a UFMG. Pode passar, por favor. Vou acelerar um pouquinho pelo tempo. São outras diversas ações, como a realização de aceiros que nós fazemos, isso é periódico. Temos também, bem adiantado, uma proposta de regulamentação do manejo integrado do fogo. Isso nada mais é do que uma queima controlada em áreas em que, historicamente, tem ocorrências de incêndio. Então, é uma técnica consolidada, segura e que vai ser iniciada muito em breve, principalmente para o próximo período, do ano que vem, vai servir bastante para que a gente tenha um número menor de ocorrências de incêndios. uma série de palestras, participação em seminários, inclusive, a gente fez um seminário grande recentemente sobre o MIFI em Diamantina. Estamos também prestes a lançar um chamamento público para que a gente amplie a participação de ONGs, de entidades que queiram ser voluntárias como brigadistas. Há cerca de três meses, nós lançamos também um programa de voluntariado onde qualquer pessoa física pode se candidatar a prestar serviços em qualquer unidade de conservação do Estado de Minas Gerais e, principalmente, serviços de brigadista. Ali, o programa Parque, que é um programa também lançado no início do ano de concessão de parques estaduais, pode, a princípio, não ter muito a ver com isso, mas esse programa vai permitir a transferência da gestão da visitação para uma entidade privada, fazendo com que o EF possa focar os seus esforços naquilo que, de fato, é a sua competência, que é a preservação, a conservação, ou seja, a preservação ambiental das unidades de conservação, fazendo, então, com que a força de trabalho possa ser alocada no combate a incêndio, na prevenção de incêndio e outras questões das unidades de conservação. Campanhas em mídias, nós lançamos uma recentemente, mas, claro, que não foi a primeira, no início do período também, um pouco antes dele, outra campanha foi lançada, mas nós reforçamos agora com uma série de campanhas, cartazes, folders, redes sociais, potes em rádios, entre outras questões, principalmente para ressaltar o que o secretário deixou muito claro, incêndio é crime e a maioria absoluta dos incêndios são criminosos. E, Balar, só fazer uma intervenção, aí você traz alguns dados que são dados preocupantes, na medida que você demonstra uma diminuição da área impactada por incêndio nas reservas ambientais. E, paralelo a isso, traz também um número do aumento do número de focos de incêndio no estado de Minas Gerais. nós, aí, dá para analisar e se concluir uma integração direta com esse ambiente da Amazônia. Parece que existe um sentimento de impunidade, um sentimento de até desafio aos órgãos de fiscalização, na medida que esses dados são trazidos para nós. Então, eu acredito, doutora Marta e a Polícia Ambiental, nós temos que, a Secretaria de Meio Ambiente, nós temos que, de um lado, o estado de Minas Gerais fazendo o seu papel, mas eu sinto parte da população contaminada por um sentimento de até impunidade, impunidade não em relação à nossa Polícia Ambiental que tem feito um trabalho, mesmo com todas as deficiências estruturais. É um trabalho reconhecido em todo o nosso estado, mas é uma área da autonomia que nós temos que nos unir aí e demonstrar que em Minas Gerais não iremos tolerar essas ações, iremos trabalhar com rigidez na busca por justiça nessas questões. Só uma intervenção. Ok, intervenção importante. Vou só ressaltar mais uma vez que os focos de calor não representam na sua integridade, totalidade os incêndios. E outra questão importante é que o foco de calor representado refere-se a todo o território também. As ocorrências que nós trazemos aqui referem-se às unidades de conservação. Depois, o Major Concedente vai apresentar provavelmente os dados relacionados ao corpo de bombeiros em relação ao restante do território de Minas Gerais. E, em razão dos incêndios criminosos, infelizmente, é muito difícil, em boa parte das vezes, conseguir identificar quem é o criminoso. Porque o crime pode ser desde jogar um cigarro do carro na beira de uma rodovia até também grandes incêndios provocados para fins econômicos. Mas a fiscalização tem que ser combatente. A Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Polícia Ambiental, principalmente, executa essa fiscalização de maneira muito efetiva. Mas tem, claro, esses problemas de identificação, principalmente quando é pessoa física. Eu vou, só para, porque o tempo vai ficando curto. Não, faltam dois slides, se eu não me engano. E, depois, eu quero sugerir aqui que todos os presentes possam utilizar de cinco a dez minutos a sua apresentação, podendo ser o mais sucinto possível, e que, depois, eu vou dar oportunidade para que possam também fazer intervenções, fazer alguns questionamentos com outros membros desse trabalho. Então, só para a gente ter aqui, pelo menos, uma direção do tempo que nós vamos ter nessa audiência pública, que já tem uma audiência marcada no plenário, nesse plenário, na sequência dessa audiência pública. Pode continuar. Vou acelerar ainda mais. Pode passar, então, essas campanhas. Esse é um ponto superimportante, o qual o secretário já mencionou, o presidente também mencionou, que refere-se aos brigadistas. Esse ano, nós tivemos a contratação de 278 brigadistas, o número até é bem maior do que 2018, são 25 brigadistas a mais. Entretanto, existe uma lei estadual a 18.185, de 2005, que foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade, que proíbe, a partir de 2021, a contratação temporária. Entretanto, acredito que o objetivo dessa lei foi não aceitar, vamos dizer assim, a contratação para burlar questões trabalhistas. Mas, para os brigadistas, nós temos uma condição muito peculiar. O Instituto Estadual de Florestas não pode ter, não precisa ter brigadistas o ano inteiro. Claro, nesse número. Claro que é importante ter uma equipe de brigadistas, nós temos, inclusive, servidores efetivos, mas a gente não precisa, por exemplo, ter 278 brigadistas durante todo o ano. Então, é importante que nós possamos e tenhamos condições de contratar temporariamente. Entretanto, a partir de 2021, isso não vai ser possível. Então, até peço o apoio dessa Assembleia, dessa comissão, para que a gente possa provocar um projeto de lei específico, por exemplo, para a contratação desses brigadistas de forma temporária. É algo que nos atormenta muito, principalmente a equipe que está no dia a dia do prévio incêndio, de toda a força-tarefa, e está muito breve. 2021 está batendo a porta. Então, é superimportante que nós tenhamos o apoio dessa Assembleia nessa missão. Pode passar, por favor. Bom, era isso. Desculpe-se ou me alonguei mais do que deveria. Estou à disposição para quaisquer questionamentos, para, claro, coletar sugestões, não só no dia de hoje, mas a qualquer momento. Me procurem no IEF. Nós queremos unir esforços para que tenhamos uma gestão mais eficiente, números mais positivos do que a gente apresenta, apesar de reforçar e parabenizar toda a equipe aqui na figura do gerente, Rodrigo Belo e de todas as parcerias que nós temos, porque o trabalho é árduo, mas, felizmente, com a equipe muito comprometida, nós conseguimos minimizar os danos ocasionados com os incêndios. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, diretor Malá, do IEF. Eu vou passar a palavra para a Maria Dalsi, para as suas considerações. Só antes, eu quero fazer um encaminhamento para que, na próxima semana, a comissão, a assessoria da comissão, possa buscar uma reunião entre o IEF, o Ministério Público, a Comissão de Meio Ambiente, na presença da doutora Marta, também com a doutora Andressa, para que a gente possa discutir esse assunto, que é um assunto que já nos preocupa. A gente entende a dificuldade financeira do Estado, o Estado passa por uma situação um pouco complexa, que também está no limite prudencial para a contratação e realização de concursos, e é uma realidade também financeira. A contratação dos brigadistas, ela se dá no momento necessário. Então, é preciso nós darmos esse apoio e dar essa tranquilidade à sociedade mineira que essa contratação de forma legal e decidida em conjunto com todos os órgãos, ela vai ser continuada. Então, eu já deixo aqui essa sugestão para a comissão, para que a comissão possa achar uma data conjunta da reunião da comissão com o Ministério Público, o IEF, a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, para que esse também seja um encaminhamento e um desdobramento dessa audiência pública. Eu tenho uma vaga aqui e, na verdade, são duas vaga. O Danilo, queria te convidar para você ficar aqui conosco, sentar, se integrar aqui a esse grupo de trabalho. E, Maria Daus, você aqui tem um respeito muito grande. Você tem a palavra e dentro... Vou colocar dez minutos, está ok? Eu vou tentar. Porque os primeiros estão tomando o tempo dos outros, então, não é bem justo, mas eu vou tentar. Está bom. Maria Daus, pode iniciar as suas apresentações. Bem, de praxe, é lógico, de praxe, na verdade, com sinceridade, eu tenho que agradecer o envolvimento da ANDA nessa audiência, mas, principalmente, agradecer, reconhecer e cumprimentar a iniciativa da Comissão de Meio Ambiente e do presidente da Assembleia por trazer o assunto para essa casa. realmente, isso é uma novidade. Infelizmente, esse parlamento eleito agora parece estar bem mais interessado, bem mais receptivo à questão ambiental de forma geral. aqui. Colônia Marconi. Não, passou, não. Por favor. Passou? Bem, vamos começar pelos reconhecimentos, pelos elogios. A criação do pré-Vincêndio 2005 e do BEMAD, Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros, e, posteriormente, obrigada aos profissionais da ANDA em parceria com empresas no âmbito do licenciamento ambiental, que é um fato pioneiro no país, foi um grande avanço no combate aos incêndios florestais no Estado, sem qualquer dúvida. Até alguns anos atrás, a cultura, não havia cultura no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais de combate a incêndios florestais. A criação do BEMAD foi, assim, um grande avanço, porque hoje nós temos bombeiros que são profissionais invejáveis e altamente dignos de elogio, que trabalham à noite preparados, competentes e valentes. Faz, por favor, Rodrigo. Bem, o combate, que aumentou muito, sem dúvida nenhuma, porque antigamente os incêndios eram desconsiderados, tanto pela cidade como pelo poder público, ele foi um fator superimpostante no aumento da intolerância social ao fogo, arranhando fortemente a cultura de incêndios naturais e, consequentemente, gerando maior pressão da sociedade por mais medidas. O aumento do número de voluntários no Estado demonstra isto. Ontem, que foi um dia que teve um monte de incêndio, aconteceu um fato, assim, que realmente deixa a gente com a má esperança. Na localidade de Marques, distrito de Pedrado para o Peba, em Brumadinho, já tinha um incêndio acontecendo desde anteontem, me parece, um incêndio difícil, tinha um bambuzal, fogo no bambu é muito difícil de ser combatido e não havia mais como mandar brigadistas. Estava todo mundo envolvido lá no Alphaville, lá no Parque do Rola Moça, o fogo soltou a BR-040, ameaçando chegar na Serra da Calçada, e ir no Parque do Rola Moça. Então, assim, a comunidade se reuniu sem equipamentos, provavelmente até de sandália, até de sandália de dedo, sem preparação, sem treinamento, e acabou com o incêndio. É a primeira vez que eu vejo uma iniciativa tão espontânea de uma comunidade que mostra claramente esse avanço à intolerância social aos incêndios. Por favor, Rodrigo. O pré-incêndio, no entanto, é focado na unidade de conservação, enquanto grande parte dos incêndios ocorrem fora delas, inclusive por representarem ínfimo percentual do território mineiro. Ou seja, sem qualquer dúvida, as informações dadas pelo diretor do EF são interessantes, que até nesse momento, apesar de estarmos ainda com mais de um mês de seca severa, a diminuição dos incêndios florestais nas unidades de conservação é uma informação realmente muito valiosa. Mas nós temos que lembrar que hoje não vale mais considerar isso. E os que estão fora delas, que estão queimando o ambiente natural e causando os mesmos danos que dentro delas acontecem. E mesmo no que se refere às unidades de conservação, há fragilidades preocupantes. Primeiro, o número de brigazistas é insuficiente. Esse ano aumentou 25, mas o período de contratação diminuiu. A verba para a contratação tem se mantido a mesma durante os últimos anos. Deficiência na prevenção, construção de acelos negros e manejo integrado com fogo. Há uma resistência histórica do EF, tem cinco anos que nós estamos lutando por isso. Apesar dos efeitos positivos demonstrados por estudos de prática, o IBAMA já faz e até diretor das unidades de conservação estadual também já faz. Desculpa, esse MB o faz. Deficiência de equipamentos, caminhões-pipa, tratores, veículos, traçados, etc. O vetor sul não é exemplo para o restante do Estado. O vetor sul conta com um monte de brigadas, mas não é a realidade do restante do Estado. Frais ações de estímulo e apoio a brigadas voluntárias. O Estado não tem um programa nesse sentido. Não regularização fundiária das unidades de conservação. Rodrigo, por favor. E, de forma geral, outros fatores como insuficiência de contingente do BMAD. Só existe um pelotão com a ação restrita à região metropolitana, principalmente do vetor sul. Sabemos que há algumas poucas cidades em que existe corpo de bombeiros, que já foi falado, que os bombeiros se envolvem, mas não são do BMAD, não possuem treinamento, não são comprometidos realmente com o combate às incêndios florestais. Baixíssima adesão de prefeituras, tanto na prevenção quanto no combate. Mesmo por parte daquelas que recebem ICMS por obrigarem o CES. Tem prefeituras aí que o ICMS pela prevenção de unidades de conservação é altíssimo. Representa uma fatia importante de orçamento municipal. Ajudam sequer na construção de um guarda-parce para ajudar essas unidades de conservação. Há um descumprometimento total das prefeituras com o combate à incêndio nas unidades de conservação e muito menos fora delas. fragilidade, na verdade, quase inexistência de investigação de causas irresponsáveis pelos incêndios de impuridade. Não há investigação, essa é a verdade. Como o Antônio Malar disse, se estabelecer conexão direta entre o incendiário e o fogo é muito difícil, mas a simples ação da polícia na investigação seria importante para coibir principalmente a irresponsabilidade que é um dos motivos dos incêndios ou a maçada da fé. Por favor, Rodrigo. Bem, agora ambos, prevenção e combate dependem de algo que não temos. Minas Gerais não tem uma política de Estado, assim entender o envolvimento de outros órgãos da administração pública, tanto conceitualmente quanto na operacionalidade. E no que se refere à prevenção, justamente em função de não termos uma política de Estado, nós avançamos pouquíssimo. Rodrigo, por favor. O pré-incêndio era ligado diretamente ao secretário de meio ambiente, mas perdeu a autonomia e a importância ao ser rebaixado a uma simples gerência do IERF. Isso é um fato importante. Por favor, Rodrigo. Por isso, de Estado, em nosso entendimento, prevê que para o governo e todos os órgãos da administração pública os incêndios são inaceitáveis por causarem danos à biodiversidade. Animais, árvores e outras formas de vegetação queimados vivos, degradação da água, do solo, do ar, danos à saúde pública, degradação da paisagem e acidentes rodoviários. Ou seja, nós estamos tratando de um problema que é seríssimo e não é um problema somente ambiental, é um problema que envolve diversos outros aspectos da sociedade humana. Por favor, Rodrigo. Aqui algumas fotos extremamente desagradáveis e infelizes de animais queimados pelo fogo. Continua passando. é, bem, se o combate e prevenção aos incêndios for política de governo, a CEPLAG e a Favenda teriam mais boa vontade na liberação de recursos da taxa de incêndio para equipar os bombeiros e daqueles gerados pela CEMAD, que hoje são, hoje, na verdade, continuando uma prática que se iniciou no final do governo da Anastasia, estão sendo sistematicamente sequestrados pelo governo e aplicados em outras áreas. A Secretaria de Educação, que é absolutamente omissa, nunca teve qualquer boa vontade de inserir o assunto nos currículos, ela teria de fazer isso. A comunicação de inserir o assunto em suas propagandas de massa, nós tentamos isso, eles não estão nem aí. A CEAPA, de se aliar à prevenção atuando junto aos produtores rurais. Há um aceno camuflado de que não tem problema de colocar fogo por parte da CEAP em prioridades rurais. Enquanto a IMAT é a grima, eu estou dizendo que eles têm que fiscalizar, mas eles podem atuar no sentido de mostrar aos proprietários rurais os danos que os existentes podem causar. Então, eles são entidades fundamentais e não, a não ser técnico isolado, isso não é uma política em matéria do IMAT e muito menos da Secretaria de Agricultura. A CEAPA, por favor, um só, Rodrigo, CEMAD e CEPRAG teriam de criar e cumprir o programa de regularização fundiária das UCs, gente. Tem parte aí com quase 50 anos que até hoje as terras não foram, os proprietários não foram indenizados. e isso é uma das causas de incêndios. Por favor, Rodrigo. A Secretaria de Agricultura e Mobilidade de fazer contorno de gramíneas nas margens das rodovias. Está provado cientificamente com pesquisa que bituca de cigarro é causa de incêndios. E, sim, o DR tem mandado roçar algumas faixas marginais. Mas, além de ser uma largura insuficiente em nosso entendimento, não são todas as rodovias que estão sendo as margens roçadas. Tem que roçar e tirar o capim, que ele vira uma gasolina. E qualquer coisa é motivo para ter amêndio de fogo. Por bitucas e, principalmente, por andarilhos. Eu já testemunhei andarilho botando fogo. A Polícia Civil de investigar causas responsáveis pelos incêndios. Agora, tem uma curiosidade. O artigo 7 do decreto 45.960, de 2012, define no item 3 que cabe ao corpo de bombeiros promover a investigação dos incêndios florestais na esfera de sua competência para verificação dos indícios de autoria e materialidade em articulação com a Polícia Civil e a SEMAD. Que eu saiba, o bombeiro nunca fez isso. E nem estou culpando, nem sei se ele se estrutura para isso. A SEMAD teria que chamar o DENIT a licenciamento exigindo aceiros. As rodovias nossas continuam a ser licenciadas sem essa condicionante. Por favor, Rodrigo. Mas parece, gente, que na máquina pública predomina o conceito de que a responsabilidade é somente da SEMAD. Ou seja, meio ambiente, combater incêndio, é problema da SEMAD, não é nosso. Com participação do corpo de bombeiros e apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, sem dúvida. Mas, certamente, o problema não é só da SEMAD. Rodrigo, por favor. Bem, quais as causas de incêndio já faladas aqui? Preparação de áreas com uso de fogo para plantio, permitida legalmente e sem adoção de medidas que impeçam o alacenamento do fogo. Ah, e está aí, um campo fértil para atuação de matéria do IMA, que estão em contato com os proprietários rurais. Despachos religiosos e fogos de artifício em ambientes naturais periféricos a áreas urbanas. No dia 2 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente fica com o coração apertado, todo mundo de plantão, porque nós sabemos que os malditos foguetes, eu não sei que cultura é essa que adora comemorar com barulho, podem causar incêndios, como aconteceu em 2014 no Parque do Rolamoça. Qualquer coisa, faltam fogos de artifício para o lado da vegetação e começa um grande incêndio alimentado pelas condições climáticas. Então, fogos de artifício que eu não sei por que continuam a ser fabricados e vendidos, esses barulhentos, é uma das causas. Queima de folhas em quintais, por incrível que pareça, também é uma causa de incêndio. As pessoas continuam achando que folha é lixo, folha não é lixo, folha é um fenômeno natural e pode ser transformada em esterco e proteção do solo. Por favor. Fogueiras mal apagadas, má fé, intenção e rodovias andarilhos, necessidade de roçagem das margens, bituque de cigarro, descaracterização de ambientes naturais para forçar os alternativos do solo para atividades agropecuárias e expansão urbana. Nós temos um proprietário rural aqui em Brumadinho, onde é uma região que nós atuamos muito, tem quatro anos que esse cara bota fogo na Mata Atlântica e joga semente de capim de braquiária para forçar a descaracterização e usar para pasto. Isso foi denunciado desativamente, cansamos de pedir investigação, cansamos de pedir providência por parte do Estado, nem autuado o cara foi. O último relatório da Semade mostra claramente o indicativo de que ele é o responsável e nada aconteceu até agora. Então, isso é um fato muito comum e que continua sem ser investigado alimentando esse sentimento de impunidade. Por favor, Rodrigo. Bem, os objetivos do prévio incêndio pelo decreto 44.043 de 9 de junho de 2005 eram objetivos. Conservação sob responsabilidade do Estado de áreas de relevância e interesse ecológico em áreas de florestas, áreas florestais que colocam em risco a vida e o patrimônio da comunidade mineira. Aí, o decreto 45.960 de 2002, que substituiu o anterior, mudou os objetivos artigo 2º. A força-tarefa do prévio incêndio tem como objetivo, dentre outros, promover ações de prevenção e combate a incêndios florestais durante o período crítico ao visto a proteger unidade de conservação estadual em seu entorno, excetuada as reservas particulares de patrimônio natural. Olha que coisa mais curiosa. O Estado incentiva a criação de RPPNs, incentivos proprietários, e inclui na sua lei de combate a incêndio que o Estado não é responsável por combater incêndio nelas, e colocar áreas de relevante interesse ecológico, sendo que as RPPNs são caracterizadas por áreas de relevante interesse ecológico. Isso é uma cultura, senhor deputado, para mostrar as imperfeições, coisas que nós temos que corrigir. Por favor, Rodrigo. Bem, propostas. Retornar o prévio incêndio à condição de autonomia operacional e financeira no sistema. Inclui-o como participante da Força-Tarefa do prévio incêndio nas esferas de sua competência e, com definição de responsabilidade, a Secretaria de Agricultura, Educação, Mobilidade, Planejamento, Comunicação, Fazenda e Defesa Social. Aumentar o número de brigadistas sazonais contratados anualmente. Por favor, Rodrigo. Interromper a dispensa de guardas-pac pelo MGS. O Estado continua dando ordem ao EF para cortar funcionários. As NCs estão ficando desgarnecidas. Esses guardas-pac são superimportantes porque nós estamos tendo ocorrência de incêndio, inclusive fora dos meses secos, pelas alterações climáticas. Esse ano, nós tivemos incêndio em janeiro. Promulgar a regulamentação e os guardas-pac são fundamentais. Promulgar a regulamentação do uso de fogo para a construção de acervos e manejo integrado de fogo. O Malá falou que está avançado, mas continua emperrado no sistema. Incluir regularização fundiária no orçamento do Estado. Isso é fundamental. Há uma insatisfação, claro, dos propriedades de terra em áreas que foram criadas as unidades de conservação. Criar plano de estímulo e apoio à formação de brigadas voluntárias prevendo, inclusive, cessão de equipamentos. Eu acho que é muito pouco que o Estado... É muito fácil o Estado fazer isso, muito pouco, mas é uma grande contribuição para estimular a sociedade a ela mesma se organizar e combater incêndios. Por favor, Rodrigo. Mudar o artigo segundo o decreto 45.962, estendendo a ação do pré-vinciente para além das unidades de conservação em seu entorno, mesmo mantendo-as como prioridade. Quer dizer, mesmo que as UCs sejam em planidades, mas não tem sentido a lei isolar as outras áreas que não sejam em torno das UCs e na área interna. Ampliar a ação do BEMAD para o restante do Estado. Isso é fundamental. A cultura de corpos de bombeiros hoje no combate a incêndios é invejável. Incluir organizações da sociedade civil no grupo de coordenação e planejamento do prévio incêndio. O decreto prevê isso, mas isso não acontece na prática. Essa coordenação está ficando somente na mão do governo. Eu acho que, quando a gente incluir a sociedade, além de ser um ato de democracia representativa, a gente melhora até, digamos, a guarnição do governo politicamente para a atuação, à medida que ele envolve a sociedade. Acabou, Rodrigo? Acabou. Obrigada. Muito obrigado, Maria D'Also, pelas contribuições. Todas elas serão analisadas. E, certamente, a senhora vai ser convidada a participar aqui desses trabalhos que serão desenvolvidos por esse grupo. Eu passo a palavra agora à promotora doutora Marta, representando aqui a doutora Andressa Lanchotti. E, desde já, parabenizo, doutora Marta, todos os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público, em especial pelo grupo, pela forte tarefa de Brumadinho, da qual a senhora integra e os trabalhos em parceria com a CPI de Brumadinho, realizado por essa casa. Sua participação foi de extrema relevância e contribuiu muito para os desdobramentos desse importante trabalho. Maria Dau, só identifica para a gente... Desculpe, Maria Dau, você anda. O seu cartazinho da campanha só tem figura de brigadistas homens. Tem muita... É brigadista mulher que é ação fera na B1, na ANDA. Está vendo, Marta? A defesa das mulheres. A Andressa vai gostar disso. Doutora Marta, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite que foi formulado ao Ministério Público para participar dessa audiência. Estou um pouco rouca, vocês estão vendo. Dizer da importância de um evento desse e da gente poder colher sugestões como essas que a Dau se trouxe aqui para a gente hoje. Eu e o doutor Daniel estávamos conversando aqui e falamos que todos os pontos que nós havíamos elencado para comentar, a Dau se abordou na apresentação dela. Então, eu acho, Dau se, que a sua participação em qualquer grupo de trabalho que se pretenda criar para discutir esse assunto é muito importante. Bom, então, eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco do trabalho que o Ministério Público vem fazendo em relação a essas questões relacionadas à preservação de unidades de conservação no que diz respeito também a incêndios e um fator que é de suma importância que é a estruturação do corpo de bombeiros para exercer adequadamente o papel constitucional que lhe cabe. Bom, então, os senhores sabem, o instrumento de trabalho do Ministério Público é o inquérito civil. O Ministério Público recebe alguma notícia de alguma irregularidade e o nosso primeiro passo é instaurar uma investigação para apurar. E, em 2013, o Ministério Público recebeu uma informação de que estaria havendo uma má aplicação dos recursos oriundos das medidas compensatórias cobradas dos empreendimentos no licenciamento ambiental. Os senhores sabem que existe um dispositivo na Lei da Política Nacional das Unidades de Conservação que estabelece que qualquer empreendimento que seja capaz de causar significativa degradação ambiental deve contribuir financeiramente para a criação de unidades de conservação ou manutenção e estruturação daquelas já criadas. Então, o Ministério Público recebendo essa notícia instaurou um inquérito e apurou no bojo desse inquérito que, até 2011, 93 milhões de reais arrecadados dessas medidas compensatórias decorrentes de licenciamento ambiental não estavam sendo aplicados na forma que a legislação preconiza. Esses recursos estavam sendo utilizados utilizados ora para contingenciamento para o Estado conseguir um balanço financeiro favorável de forma fictícia, ora para suprir outras despesas, pagamentos de pessoal. Então, foi instaurado um inquérito. Para os senhores terem ideia, quando a ação civil pública foi proposta, essa má utilização dos recursos públicos já alcançava em torno de 130 milhões de reais. O Ministério Público ajuizou uma ação em que solicitou ao Tribunal de Justiça que seja determinado ao Estado que devolva às unidades de conservação todos esses recursos que foram utilizados de forma indevida e que passe a utilizar os recursos das medidas compensatórias exclusivamente na estruturação das unidades de conservação. E esses recursos são importantes porque um dos principais problemas das unidades de conservação, como a Dals falou, é a questão da regularização fundiária. O Estado cria a unidade de conservação, mas não desapropria o proprietário da terra e ele continua lá exercendo as mesmas atividades econômicas que ele exercia antes e que muitas vezes são incompatíveis com os recursos naturais que se pretendem preservar mediante a criação da unidade de conservação. Então, não é falta de recurso, o recurso há, o que há é ou a não utilização ou o próprio entrave administrativo para operacionalizar essa regularização fundiária. O doutor Malardi está aqui, e ele pode falar, essa regularização fundiária se dá pela via da desapropriação e ela depende muito da AGE, da Advocacia Geral do Estado. E é um entrave muito grande dentro da AGE, não tem agilidade para fazer isso, não é, doutor Antônio? Então, isso é um ponto, é um gargalo que precisa ser resolvido. Outra coisa que precisa ser resolvido é as unidades terem efetiva gestão, é o plano de manejo, é a definição de um zoneamento, é a criação de brigadas próprias, que podem ser, inclusive, por voluntários, mas eles precisam ser treinados e receberem os equipamentos necessários. A Dawson estava contando que, no final de semana, as pessoas foram combater incêndios sem equipamento, isso é muito grave. Então, esse aspecto da aplicação adequada dos recursos financeiros que já existem previstos na legislação e que já são pagos pelos empreendedores, mas não são aplicados, isso é muito grave. E isso já é objeto de uma ação judicial proposta pelo Ministério Público. Um outro aspecto também que eu acho importante é a questão da estruturação do corpo de bombeiros. Eu era promotora de justiça em Ouro Preto em 2001, quando aconteceu aquele incêndio do Hotel Pilão, que trouxe ao conhecimento público a completa incapacidade daquela época, a falta de estruturação dos corpos de bombeiros para cumprirem o seu papel. E esse processo deflagrou a criação de uma taxa de incêndio, cujo discurso era vai se destinar totalmente à estruturação do corpo de bombeiros. E veja que lá na legislação, na redação original, quando foi criada essa taxa em 2001, previa-se que 50% da taxa seria destinada ao local onde ela foi arrecadada. a taxa é cobrada em razão do exercício de polícia e a fiscalização do corpo de bombeiros. Então, se o corpo de bombeiros, por exemplo, de ouro preto faz uma fiscalização e gera 2 mil reais de taxa, mil reais tem que ficar em ouro preto e os outros mil reais tem que destinar à estruturação do corpo de bombeiro no Estado como um todo. Por que isso? Porque lá na Constituição do Estado tem um dispositivo que disse que o bombeiro tem que ampliar a capacidade dele de atendimento. Hoje, nós temos bombeiro em 73 municípios, como foi dito, menos de 10% dos nossos municípios. Então, a taxa era para equipar os que já existem e para possibilitar a ampliação do serviço para onde não existe. E o entendimento do Estado era o seguinte, 50% é para os bombeiros e os outros 50% eu faço o que eu quiser, já deturpando a interpretação do dispositivo legal. A partir disso, nós instauramos um inquérito civil público lá na promotoria, na coordenação de habitação e urbanismo, e solicitamos uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado para que ele avaliasse se essa destinação está correta. O corpo técnico do Tribunal de Contas acatou o nosso entendimento e disse que realmente a totalidade da taxa deveria ser destinada ao corpo de bombeiros. Na sessão do Tribunal, o Tribunal entendeu que essa questão precisava de uma regulamentação e determinou ao Estado que regulamentasse o que seria efetivamente essa expressão legal reestruturar, reequipar os corpos de bombeiros. E aí eu trouxe para os senhores aqui, eu não vou tomar muito tempo, mas eu acho importante que a gente traga o conhecimento dos senhores, já que nós estamos aqui para discutir isso. Em maio último, eu tive a oportunidade de ouvir lá no Ministério Público o responsável pela execução do orçamento do Corpo de Bombeiros. E ele me trouxe algumas informações importantes, eu não vou ler todo o depoimento dele, mas um trecho eu acho importante. E ele narra aqui todo esse processo de restrição orçamentária que o Corpo de Bombeiros vem passando aos longos dos anos. Não é uma coisa que acontece nesse governo, não. É desde que se criou a taxa de incêndio. A previsão este ano de 2019 é de se contingenciar 28% dos recursos previstos em orçamento para o custeio e 100% dos recursos destinados em investimentos. Ou seja, em 2019 não haverá investimentos para melhorar as condições de trabalho e ampliação de atendimento pelo Corpo de Bombeiros. que efetivamente muito pouco do que se arrecada com a taxa de incêndio retorna como investimento para o Corpo de Bombeiros. Que atualmente a taxa de incêndio se destina a pagar despesas como internet, telefonia, água, luz, conservação e limpeza, dentre outras. Que existem frações do Corpo de Bombeiros em 73 municípios mineiros. que algumas dessas unidades respondem pelo atendimento em municípios com distância de até 200 quilômetros ou mais. Que a região mais carente é a do Arco Norte do Estado. Que em 2015 foi elaborado um plano de expansão de atividades do Corpo de Bombeiros onde foi previsto que haveria pelo menos uma unidade em cada município com população superior a 50 mil habitantes. com implantação até 2026. De 2015 a 2017 foram criadas novas três unidades e em 2018 nove unidades. Até o presente momento não foi cumprida determinação do Tribunal de Contas do Estado para que a Secretaria de Planejamento e Gestão regulamente a aplicação da taxa de incêndio. Definindo o que seja reequipamento da unidade operacional. Que a falta de investimento no corpo de bombeiros vem criando situações tais como necessidade de compartilhamento, ou seja, uso coletivo do equipamento de proteção individual. O bombeiro tem que compartilhar o que seria individual. Aquele macacão que ele usa, que fica sujo, depois ele tem que passar para o colega usar. informou ainda que as viaturas têm média de 10 anos e 25% da frota encontra-se parada aguardando manutenção. Muitos dos quartéis estão em estado deplorável, sem as mínimas condições para que os bombeiros ali permaneçam com dignidade durante 24 horas, que é o plantão. relatou ainda a existência de colchões sujos e cheios de ácaros, instalações extremamente precárias, sem condições de tomar banho, que houve uma situação, inclusive, da defesa civil interditar a unidade do bombeiro. Então, senhores, isso aqui é um trecho do depoimento que mostra realmente que nós precisamos cobrar do Estado que ele dê a destinação adequada para a taxa de incêndio, para que, inclusive, o corpo de bombeiros tenha condições de combater os incêndios florestais. Então, eu queria só fazer esse panorama dessas duas linhas de atuação do Ministério Público, a questão das unidades de conservação e da necessidade dos recursos auferidos com as medidas de compensação serem efetivamente destinados para finalidade legal e também a taxa de incêndio. A par disso, obviamente, eu acho, e isso eu vou levar para a doutora Andressa como uma sugestão a partir dessa reunião, a necessidade da Polícia Civil se estruturar, ter um departamento específico para trabalhar a questão dos incêndios florestais. Em 20 anos de Ministério Público, eu confesso para os senhores que eu nunca recebi um inquérito policial instaurado para apurar incêndio florestal. deve ter algum erro nisso, porque incêndio a gente tem demais. Agora, não se instaurar procedimento para apurar, a gente tem que ver o que está acontecendo. Muito obrigada, deputado. Eu agradeço as contribuições, doutora Marta, são muito bem-vindas. Eu acho, doutora Marta, a gente, hoje nós temos a delegacia de meio ambiente, o departamento de meio ambiente, e eu acredito que nessa reunião nós podemos também chamá-los para designar aí um trabalho específico para essa questão que é de extrema importância. A senhora chamou a atenção a um dado que eu não tinha percebido anteriormente. Agradeço as contribuições. Eu vou, o deputado Oswaldo Lobos está aqui, vou fazer a aprovação de três requerimentos aqui, aproveitar a presença e o coro da audiência. Eu vou passar a palavra aqui ao nosso, passar a presença ao vice-presidente para que eu faça a leitura aqui de três requerimentos para que eles possam ser aprovados no decorrer dessa audiência. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Com a palavra o deputado Noraldino. Requerimento, o deputado que ele se subscreve requer nos termos regimentais que seja realizada visita ao Ministério Público de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para que, em conjunto com o Instituto Estadual de Florestas, IEF, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável possa discutir soluções legais para a contratação de brigadistas temporários pelo IEF, tendo em vista a alegada inconstitucionalidade da Lei 18.185 de 2005, que, se reconhecida, impossibilitará a contratação temporária de brigadistas pelo IEF a partir de 2021. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento, essa comissão, nos termos regimentais, requer que seja encaminhado ao comando da Polícia Militar de Meio Ambiente a solicitação do envio das informações técnicas, das necessidades estruturais da Companhia de Meio Ambiente para o desenvolvimento das suas atividades. para deixar claro, a gente aprovando esse requerimento, o que a gente está solicitando para a Delegada para a Polícia Ambiental é que eles nos informem quais são as deficiências da Polícia Ambiental e quais são as necessidades de investimentos, e aí designando os investimentos e os orçamentos. É prático já ter essas informações para que nós possamos não só apresentar essas demandas para o governo do Estado, mas também apresentar essas demandas para todos os parlamentares, tanto os parlamentares estaduais quanto os parlamentares federais, para que nós possamos também auxiliar através de emenda na aquisição desses equipamentos e dessa estrutura para a Polícia Ambiental. Não diferente, o mesmo requerimento, são dois requerimentos semelhantes, para que nós possamos enviar ao Corpo de Bombeiro a solicitação das informações, das necessidades técnicas do Corpo de Bombeiro e das estruturas e equipamento para que essa comissão possa desenvolver o trabalho apresentando essas demandas não só ao governo do Estado, mas também à Secretaria, aos parlamentares. Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos, pode fazer a votação cada um por sua vez. Também requerimento para que seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária em Belo Horizonte pedido de providências para que seja elaborado um modelo digital estabelecendo critérios para o credenciamento de clínicas veterinárias para o desenvolvimento de programas de manejo profissional de cães e gatos no Estado de Minas Gerais. Requerimento meu, deputado Oswaldo Lopes, outro requerimento seja encaminhado ao diretor do Conselho Regional de Medicina Veterinária em Belo Horizonte pedindo informações sobre os critérios ou requisitos técnicos para o funcionamento adequado de criadores de cães e gatos com a finalidade de comércio de animais. Outro requerimento que seja formulado manifestação de repúdio ao BOBS, Posto BR, Fernão Dias, Lavras, pela colocação de aviso pedindo aos clientes para não alimentar os animais porque eles tinham doenças e poderiam atacar pessoas. E o último requerimento para que seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária pedido de providências para que seja elaborado um modelo digital para a contratação de médicos veterinários do coletivo em municípios de Minas Gerais. Em votação, os requerimentos cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Muito obrigado, deputados, pela aprovação desse requerimento. Eu informo aqui a doutora Marta tem um compromisso que já estava dado anteriormente e, por isso, ela não vai poder comparecer até ficar aqui até o final da audiência. Mas eu agradeço a doutora Marta e agradeço ao Ministério Público pela presença. O trabalho dessa comissão tem tido muito êxito em função da sinergia com o Ministério Público e dos trabalhos realizados em conjunto. Eu passo a palavra agora ao Major Cozendei para que ele possa fazer as suas explanações referentes ao Corro de Bombeiro. Já antes, ressaltando aí e parabenizando o grande trabalho, o grande esforço do Corro de Bombeiro. Já foram feitas diversas homenagens à instituição Corro de Bombeiro por toda a atuação, principalmente no rompimento da barragem de Brumadinho. Os nossos grandes guerreiros que foram brilhantes nessa atuação, parabéns ao Major Cozendei. Eu pude ter a oportunidade de estar presente com vocês, de participar de resgates juntamente com o grupo do Corro de Bombeiro. Fica aqui essa homenagem a essa importante corporação. Pode usar a palavra. Eu queria convidar a Poliana para você fazer parte aqui da mesa. Com a palavra, o Major Cozendei. Boa tarde a todos. Senhor deputado Noraldino, que eu cumprimento as autoridades da mesa. Vou tentar ser muito breve, após a explanação já muito técnica e com muita riqueza de detalhes do senhor Malardi, diretor do IEF, senhora Dalsi, velha amiga da Amida, companheira, que a gente teve a oportunidade com esse ano passado, o ano que eu cheguei no batalhão de desastres. O Corpo de Bombeiros, então, atua no desastre de incêndio florestal. Achei até curioso. A senhora Dalsi colocou lá incêndios naturais, que ainda é assim classificado na codificação brasileira de desastres. E a cada dia que passa, nós temos um acúmulo realmente de origem antropogênica, humana. Então, realmente é uma preocupação para que a gente avance mais na condição de fiscalização, haja vista que essa origem de ter o potencial realmente humano é uma dificuldade para essa fiscalização. Mas, diante de tudo que foi passado aqui, o Corpo de Bombeiros tem uma atuação em todo o ciclo, como se trata de um desastre. Ele está dentro das ações de proteção e defesa civil e, dentro desse ciclo, nós atuamos desde o cenário da prevenção, preparação, mitigação, até o pós-desastre, que é aí, no caso, da resposta e até da recuperação de cenários. O Corpo de Bombeiros participa de algumas ações. Então, são fases muito distintas, fases em que nós tivemos muitos comentários acerca da contratação dos brigadistas apenas no período de resposta. E o Corpo de Bombeiros tem essa continuidade, é que nós temos a certeza de que a participação iminente em todo o ciclo, em todo o ano, desses profissionais, não só do Corpo de Bombeiros, mas dos brigadistas também, ele deveria se fazer no ciclo todo, porque a prevenção e a capacitação no momento de normalidade, antes que a crise aconteça, é essencial para que nós consigamos uma redução e a minimização dos danos e dos prejuízos, que já foram mostrados em diversos gráficos, diversos números, de que são dados muito relevantes. O Corpo de Bombeiros tem realmente se preocupado com o ano de 2019. Já havia uma expectativa nossa de um aumento, já visto os fatores, os diversos fatores que foram colocados aqui pelo diretor do IEF, com relação não só ao regime de chuvas que nós tivemos o ano passado, mas também a condição climatológica desse ano de 2019. E aí, no mês de setembro, também há uma incidência muito maior desses fatores. É sempre o regime histórico, ele nos traz setembro como um mês realmente de incidência, então as nossas equipes elas estão mais intensificadas e mais preparadas. Diversas ações que foram colocadas aqui pela senhora Dauce, principalmente com relação ao batalhão de desastres, realmente o Corpo de Bombeiros tem se aperfeiçoado. Nós percebemos ao longo dos anos que a senhora Marta Alves também citou, até deu o exemplo do incêndio de 2001 do hotel que ela pôde presenciar na época e a gente também teve o Canecão Mineiro que foi um divisor de águas para o Estado de Minas Gerais com a criação da Lei 1430 que instituiu um novo avanço, mas ainda assim nós tivemos outros episódios no país que foi o da Boate Kiss e realmente o Corpo de Bombeiros lida com esse desastre não só do incêndio florestal. Nós tivemos na noite de anteontem um grande incêndio em Betim e um incêndio em uma fábrica de tinta que se espalhou para um incêndio florestal que, na verdade, a tipificação é um incêndio de vegetação para os lotes vagos que eu já entro na questão também do Corpo de Bombeiros atender além dos 3% de existência das unidades de conservação. Então, grande parte dos nossos atendimentos é realmente no setor urbano fora das áreas de unidades de conservação. Nós temos problemas gravíssimos com lotes vagos e aí até estava conversando com o Coronel Marconi mais cedo com relação a essa existe o decreto estadual que normatiza isso mas dá o poder ao município. A senhora Daus também falou que o envolvimento dos municípios precisa ser mais eficaz, mais efetivo. Então, nós precisamos realmente ter mais eficácia na questão urbana que, principalmente, também nós temos uma preocupação grande com a vida que é onde nós temos o número de pessoas. então eu dei o exemplo do incêndio porque nós tínhamos labaredas de mais de 20 metros em Betim. O fogo foi controlado em menos de seis horas. As equipes do Bemage também estavam presentes com as equipes do Batalhão de Contagem. E grande parte do entorno ali, nós tínhamos ali em torno de quatro terrenos, as chamas foram se espalhando, os senhores puderam perceber que tivemos o próprio solvente deslocando o fogo. Foi uma questão que realmente muitos aí não viam já há algum tempo e se espalhou. Então, a diversidade desses desastres, elas são muitas. Então, o Corpo de Bombeiros tem tentado buscar essa especialização. Batalhão de Desastres, como foi dito aqui, ele tem uma unidade, um pelotão, que é pequeno, nós temos apenas 30 homens, mas que nós tentamos sempre atuar fortemente na fase de normalidade. com a prevenção e a preparação, a capacitação das comunidades e a divulgação de ações de prevenção nas escolas para o Corpo de Bombeiros é fundamental, como também já foi dito aqui, deputado. Então, acredito realmente que a integração entre os órgãos e o envolvimento da sociedade é o que o Corpo de Bombeiros também tem em seu leque, em seu foco principal, trazer principalmente a mudança de cultura nas escolas com as crianças que são as futuras gerações que nós temos e o Corpo de Bombeiros está à disposição, está aberto a diversos... Nós já temos algumas propostas e alguns trabalhos de alguns programas já executados, o Bombeiro Mirim, que é executado em vários pontos do Estado, em que nós podemos sim discutir, foi falado aqui da Secretaria de Educação, que nós podemos sim levar uma proposta em trabalho conjunto, que a gente acredita muito que seja o futuro para podermos reduzir os riscos de desastre e minimizar os danos daqui em diante. Então, essa é a fala que eu trago para ser bem breve. Nós temos dados também aqui, mas acredito que, do ponto de vista estatístico, já foi... Está muito congruente com o que o diretor do IEF já trouxe. Nós estamos trabalhando conjuntamente. Amanhã mesmo nós temos uma reunião à tarde, já vai ser a terceira reunião conjunto. Convém destacar isso aqui também. Eu não participei das duas primeiras, mas amanhã eu que estarei lá, Rodrigo. O Coronel Ângelo está em Brumadinho. E destacar essa variedade. Nós ainda estamos em Brumadinho, o Coronel Esteves está em Brasília. Com relação à Operação Amazônia, também deixar muito claro aqui que um pequeno percentual do nosso efetivo foi deslocado. Então, do batalhão de desastre, apenas seis estão indo. E, em cada unidade, nós pegamos um de cada ponto dos batalhões. São 12 batalhões ao longo do Estado. Com essa preocupação de atendermos ao chamado do país, que é também uma preocupação nossa, estão indo bombeiros de todos os estados, mas, principalmente, manter o nosso efetivo. Temos um chamado, possivelmente, iremos deslocar para Itacolomi também. Ontem, tivemos um avanço lá e o incêndio lá está tomando proporções maiores, que, provavelmente, nós iremos deslocar também com o nosso pelotão de combate a incêndios florestais para a região de Ouro Preto. Então, esse é um cenário que a gente destaca por hora, para ser bem breve, e dizer que, realmente, estamos aí prontos e atuantes. Os nossos homens destacaram os últimos três dias no Pico dos Três Irmãos, na região de Brumadinho. Foi noite adentro mesmo, o nosso PCIF estava lá atendendo. Então, nós temos aí trabalhado dia a dia em prol, em parceria com todos os órgãos que estão aqui presentes. muito obrigado. Muito obrigado, Major Cozendei. Eu acredito que nós estamos num momento muito importante, o Malar, Poliana, Major Cozendei, Coronel Marconi, num momento onde nós discutimos as medidas de compensação devido aos danos ocasionados pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Então, é muito importante que esse levantamento, o levantamento da necessidade estrutural dos órgãos ambientais seja trazido para essa comissão o mais breve possível, porque é importante que essa comissão fortaleça o pleito para que, dentro das medidas compensatórias, esteja lá assegurado a estruturação também dos órgãos relacionados ao meio ambiente. Então, o Corpo de Bombeiro e aí o IBAMA também, a Polícia Ambiental, o que nós temos que trabalhar é para que esse grupo possa interagir com o grupo que está se formando no Estado de Minas Gerais, no Governo do Estado, que está discutindo a aplicação desses recursos para que esses recursos sejam também aplicados, mais do que está sendo previsto em ações de reestruturação dos órgãos ambientais. E, nessa reunião que nós teremos com o Ministério Público, é importante também nós colocarmos aqui uma possibilidade da contratação desses brigadistas e aí tanto o Major Cozendei quanto a Poliana que vai falar aqui colocou a necessidade da contratação permanente de brigadistas e é muito importante o posicionamento deles para que a gente possa, posicionamento técnico para que a gente possa defender dentro das necessidades e aí, Malá, às vezes, quem sabe essa contratação, se nós não encontrarmos o caminho legal, ela pode estar inserida nas compensações ambientais relativas ao rompimento da barragem por um período determinado até que o Estado tenha condições de regularizar esse problema. então eu queria deixar essas contribuições aqui dadas pelo Major Cozendei e solicitar mais um requerimento para que a Secretaria de Educação esteja inserida nesse grupo de trabalho de extrema importância e aqui o Major Cozendei trouxe esse tema que é de extrema importância, envolver a sociedade e mudar a visão da sociedade com relação a esse tema extremamente relevante. Então, suas considerações serão atendidas? Eu já deixo aqui e agradeço pelas contribuições. O secretário Danilo vai ter que se ausentar, então, ele pediu para poder usar a palavra, eu vou, como a Poliana é mulher e tem a preferência da palavra, eu quero perguntar, pode passar para ele? Então, ela permitiu que você tenha a palavra pelas contribuições. Obrigado, Poliana. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui na pessoa do nosso diretor-geral do EF, Antônio Malar, e parabenizar aqui a Assembleia Legislativa na pessoa do presidente da Comissão de Meio Ambiente Noraldino pela iniciativa de tratarmos aqui hoje desse tema tão importante que traz tantos malefícios aqui para a proteção da biodiversidade que são os incêndios florestais. Noraldino vem sendo um grande diferencial à frente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, lutando sempre pelas boas causas e sendo sempre aliado da Secretaria de Meio Ambiente e da Sociedade Civil lutando de fato por causas importantes para a proteção da nossa biodiversidade. Eu gostaria aqui também de deixar na minha fala toda a minha admiração e respeito, Daus, pelo seu trabalho à frente da ANDA, à frente da ANDA, junto com Brigada1, são de fato pessoas que, com muita raça, amor à causa e determinação, fazem a diferença nessa questão dos incêndios florestais. E já não é de hoje, não é, Daus? E eu já vi Daus aí, de fato, colocando a mão na massa, cheia de fuligem, porque, no discurso, é muito fácil você combater incêndio. Agora, no mato, é mais complicado. E a gente sabe que esse é um trabalho que exige um amor muito grande à causa e coloca, de fato, até a vida em risco para lutar por aqueles que não têm voz. Bem, falar depois de todos aqui que já me antecederam fica até difícil, porque todos os temas aqui que eu coloquei como importantes já foram aqui debatidos com muita propriedade. Mas alguns pontos, eu acho importante a gente aqui, e eu aqui como município, e representando aqui, de fato, todos eles, porque hoje estou como presidente da ANAMA, Minas Gerais, que é a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Na fala da Daus, na fala aqui do comandante do Corpo Bombeiro, foi citada aqui a importância dos municípios nesse processo, e a gente nunca podendo nos eximir dessa responsabilidade, os municípios, sim, têm que ter um papel mais atuante, mais efetivo nesse tema, mas os municípios enfrentam uma dificuldade muito grande para fazer, de fato, a gestão ambiental. esse modelo que se estabelece hoje, não consegui botar a boca ali, esse modelo que se estabelece hoje de, a cada vez mais, descentralizar a gestão ambiental e buscando a municipalização deles, não só na regularização, na fiscalização e também no tema específico aqui de hoje, que são os incêndios florestais, exige aí uma atenção maior por parte do governo do Estado e do governo federal. A gente sabe que os municípios são os menos favorecidos dessa estrutura federativa existente, onde estão as maiores obrigações e onde se tem os menores recursos. Tirando uma cidade ou outra, eu posso aqui falar que Nova Lima é uma cidade privilegiada pela arrecadação que tem, Belo Horizonte, com o meu amigo Neneca aqui na mesa, também, mas a realidade dos municípios é bem diferente dessa. Esperar de município uma estrutura necessária para combater incêndios ou fazer gestão sobre temas específicos da questão ambiental é muito difícil, muito complicado e a chance de frustração é muito grande. Então, nesse sentido, eu vejo que algumas coisas podem ser feitas para que esse cenário melhore. A Dals citou aqui na fala dela a questão do ICMS ecológico. O ICMS ecológico é uma ferramenta, sim, importante, de fato, que ajudam muito na gestão ambiental municipal, mas ela não é suficiente. Principalmente, quando eu pego uma cidade igual Nova Lima, que tem uma extensão territorial muito grande, 60% do seu território preservado, sete unidades de conservação municipal, fora as três estaduais, uma federal, as 15 RPPNs que existem lá. o que se arrecada com o ICMS ecológico não é o suficiente para fazer a gestão de tudo isso. A gente conta lá, e essa cidade do quadrilátero do Ferrifo conta com o apoio de empresas importantes que, junto aos taques assinados no Ministério Público e outras, às vezes, condicionantes de um licenciamento ambiental, assumem a responsabilidade de ajudar no combate aos incêndios florestais com brigadas, com todo o aporte. Mas, não podemos contar também só com isso. O certo seria esses municípios estarem estruturados para dar o suporte necessário. A região da APA Sul trabalhou antecipando esse problema, capacitando brigadistas, formando, de fato, pessoas para lidar com essa situação, mas, também, fica muito aquém do que é necessário. O trabalho que se fez da APA Sul não é o suficiente. Então, pelo que nós vemos, a DAUS mesmo colocou, a responsabilidade não é só da CEMAD, não é das empresas, não é só dos municípios, isso é um esforço conjunto. Precisamos, de fato, estarmos unidos à sociedade civil de mãos dadas lutando por causas importantes, dentre elas, o combate aos incêndios florestais. E aí, o deputado Alaldino, eu coloco aqui um ponto que eu acho que pode ser muito importante e ajudar na estruturação dos municípios para fazer gestão ambiental em seu território, que é a TCFA, a Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental. A Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental foi criada, é arrecadada pelo IBAM, pelo governo federal, e pela lei ela deve ser distribuída entre estados e municípios. Minas Gerais não distribuía esse recurso para os municípios. Então, eu acho que chegou a hora de nos unirmos como munícipes e buscar, de fato, garantir o que a lei determina, que é termos um recurso específico, carimbado, diga-se de passagem, para fazermos gestão ambiental. Esse recurso seria necessário para termos um abrigado de incêndio, para termos brigadiça, para termos eles capacitados, para termos, de fato, uma fiscalização efetiva no âmbito do território. O IBAMA faz a parte dele, ele transfere para o Estado. O Estado não vem transferindo. Isso não é um problema de Minas Gerais, não. Eu não estou aqui fazendo... Isso é um problema de Brasil. O Brasil precisa dar esse passo importante, já que, eu acho que é consciência que os municípios têm um papel importante na gestão ambiental. E não se faz gestão ambiental sem recurso. Todos sabem disso. Eu vejo, e aqui bato palmas, quando foi aqui apresentado pelo Malar, os dados dos incêndios florestais nesse histórico recente. Eu reparei que, de 2018, onde ele fala que foi um ano onde teve o menor índice de áreas queimadas, não foi tão menor assim o índice de ocorrências, mas a área queimada foi menor. Isso é gestão. O tempo de resposta é fundamental, porque, se tivermos mil ocorrências, mas tivermos dez hectares queimados, o que importa as mil ocorrências? Agora, se tivermos uma ocorrência com mil hectares queimados, já faz muita diferença. E a gente sabe que as grandes áreas queimadas se dão muito pelo tempo de resposta, pela falta de estrutura necessária e pela ineficiência do combate. E aquilo só vai aumentando, tomando grandes proporções. Então, ali, mostra que o Estado de Minas Gerais vem evoluindo na gestão. E isso é louvável e deixa a gente cheio de orgulho de estarmos avançando. Claro que precisamos avançar mais, mais coisas ainda precisam ser feitas, maior estrutura ainda é necessária, mas as coisas estão melhorando, os números mostram isso. E por que mostram isso? Porque, esse ano, eu me lembro que eu ainda estava na secretaria, teve um ano, nós tivemos um questionamento sobre o contrato das aeronaves. E, naquele ano, nós tivemos aeronaves combatendo os incêndios. Foi o ano que mais queimou. Eu acho que foi 2014, 2011, 2014, eu não lembro, acho que foi 2014, 2013, 2014. Foi um grande problema. Por quê? Faltou a estrutura necessária. Faltou, e quanto se falta estrutura? E a estrutura, você, com dinheiro e com instrumentos, que aí eu falo instrumentos jurídicos eficientes, a coisa acontece. Quando ele falta, as coisas desandam. Isso é fato, os números mostram isso. E para que os municípios, de fato, entrem de cabeça e assumam a responsabilidade por esse grande problema que há todo ano assola o nosso Estado, nós precisamos de recurso e de estrutura. E esse recurso está aí, é garantido por lei e não está chegando para os municípios, de fato, fazer a gestão eficiente. Então, fica aqui o meu apelo, e eu sei que a Assembleia tem uma força muito grande, e vossa excelência, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, eu tenho certeza que olhará com muito carinho e nos ajudará nisso aí, que é tão importante para a sobrevivência e para a gestão eficiente da pasta ambiental dentro dos municípios. Obrigado. Obrigado, Danilo. E representando aqui os secretários aí, de municipais de meio ambiente, agradeço as suas contribuições e já vou deixar aqui, como não tem coro para que nós possamos aprovar aqui os desdobramentos dessa comissão, eu, a gente vai fazer a leitura e a posterior aprovação na próxima reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente. Eu passo a palavra agora à nossa superintendente de exercício, Poliana Faria Ferreira, superintendente do IBAMA, já aqui deixando a nossa manifestação de apoio e parabenizando todo o trabalho que o IBAMA tem feito, mesmo com todas as dificuldades. A gente tem, eu tenho muita proximidade da Poliana e ela tem compartilhado conosco, não só ela, quanto os funcionários do IBAMA, problemas que, às vezes, para o governo são pequenos contingenciamentos, às vezes, de recursos que são insignificantes perto do orçamento federal, mas que trazem significativos impactos dentro do trabalho do IBAMA, tão importante para a preservação ambiental no Estado. Então, Poliana, mais uma vez, fica nosso reconhecimento e pode ter certeza que você tem aqui nessa comissão o reconhecimento do seu trabalho e do esforço de todo o corpo técnico do IBAMA para a contribuição na preservação do meio ambiente. E eu, com muita satisfação, passo a palavra para você. Muito obrigada, Noraldino, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui presente nessa comissão. Eu gostaria de falar, primeiramente, sobre a competência atual do IBAMA, com relação à prevenção de incêndios e combate. Após o ano de 2007, quando foi criado o Instituto Chico Mendes, uma boa parte dessas brigadas de incêndio foram passadas para o Instituto Chico Mendes para a proteção das unidades de conservação. Posteriormente, com a Lei Complementar 140, de 2011, outra grande parte também foi repassada aos estados. Hoje, o IBAMA, em Minas Gerais, trabalha apenas com uma brigada de incêndio. A nossa brigada, hoje, trabalha dando apoio à terra indígena Chacriabá, no norte de Minas. E é um trabalho muito importante, apesar de, em termos de número, ser pequeno. já houve outras... Quando eu entrei no IBAMA, há seis anos, no IBAMA, aqui em Minas Gerais, a gente tinha seis brigadas e, ano após ano, essas brigadas foram reduzidas. Hoje, a gente tem uma brigada apenas no norte de Minas, na terra indígena Chacriabá. Mas o trabalho feito lá é muito importante, porque as populações tradicionais, comunidades indígenas utilizam o fogo até hoje como forma de manejo das plantações, da agricultura. Então, o IBAMA faz um trabalho de prevenção e os próprios indígenas, não necessariamente, mas, muitas vezes, os próprios indígenas são contratados como brigadistas, esses brigadistas temporários. Nossa brigada aqui vai de... de julho até outubro, junho até outubro. E até eu gostaria de fazer referência aqui à palavra do Major Cozendei. Concordo com ele quando ele diz que uma brigada permanente seria muito relevante porque o trabalho de combate ao incêndio não é só quando o fogo acontece em si. Nesse período em que as florestas estão mais suscetíveis a pegar fogo, não dá tempo de fazer outras ações muito importantes também para a prevenção e para a recuperação das áreas, como educação ambiental, redução, produção de mudas, plantios, recuperação das áreas queimadas. Então, a gente entende também que, mesmo que não seja o total desses brigadistas, entendo também a preocupação do diretor do IEF que manter essas brigadas, todos os brigadistas em tempo integral é muito custoso, mas que, ao menos, uma parte seja mantida em tempo integral, que haja essa possibilidade de uma brigada permanente, que isso representaria com certeza um aumento na qualidade ambiental. hoje está também, apesar de termos essa competência separada, o fogo não conhece esse limite de competências, então, por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto com os outros órgãos. Como o próprio Malay havia falado, ontem, essa semana, nós trabalhamos em conjunto especificamente no incêndio onde deve na região do Alphaville, que faz limite com uma área compartilhada entre o IBAMA e o IEF para recuperação de animais silvestres e, mais ou menos, 500 animais estavam lá nessa área e estavam em risco, além de ter essa área florestal, ainda tinham o risco de atingir esses animais que estavam lá em recuperação. Então, nós agimos em conjunto com o IEF, com o Corpo de Bombeiros e com a ANDA também, que estava lá presente. Houve sucesso nesse processo específico, mas, ainda não totalmente, a última informação que eu tive é que esse incêndio caminha para o Parque do Rola Moça. Mas, continuamos atentos. com relação à gestão integrada, nós temos já em andamento, em fase avançada, já, um acordo de cooperação técnica para ser assinado com o IEF, que prevê curso de capacitação, formação de brigadas locais. Isso facilitaria bastante a contratação mesmo dos nossos brigadistas, porque a contratação dos brigadistas exige uma formação específica. Então, se cada órgão tiver que fazer a sua contratação, se a gente não puder trabalhar em conjunto na formação dos editais para as brigadas, complica um pouco mais. Então, as perspectivas são essas por enquanto. A gente espera, com esse acordo de cooperação, poder contribuir ainda mais, apesar das nossas limitações atuais. Muito obrigada. Obrigado, Poliana. Para quem está nos assistindo agora, essa audiência trata-se da questão das queimadas no Estado de Minas Gerais, os trabalhos de prevenção e os trabalhos de combate às queimadas em Minas Gerais e a criação de um grupo de trabalho integrado, compreendendo o Ministério Público, a Comissão de Meio Ambiente da qual eu presido, IEF, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar de Meio Ambiente, IBAMA, representantes da Sociedade Civil, aqui representados pela ANDA, pelo Movimento Mineiro e Sembio, e a Secretaria de Educação, para que a gente possa, Polícia Civil, para que a gente possa fortalecer esse trabalho. Volto a desinformar, nós temos hoje o inteiro, a disponibilidade, e a inteira disponibilidade da Assembleia Legislativa, não só minha como presidente da Comissão de Meio Ambiente, mas uma disposição significativa aqui do presidente da Assembleia Legislativa, para o deputado Agostinho Patrus, que está disposto a colocar todos os esforços necessários para que a gente possa melhorar o quadro em relação aos incêndios no Estado de Minas Gerais. Eu vou passar a palavra ao tenente Coronel Marconi, mas antes o Malar pediu para poder fazer uma pequena intervenção, Malar, você pode fazer a sua colocação, a Dals também quer fazer, pode deixar depois o Marconi, Dals? Pode, claro. Você que manda. Marconi, você importa? Então, Malar, pode usar a palavra. Obrigado, presidente. Só porque, infelizmente, eu vou ter que me ausentar, eu tenho compromissas às 13 horas, já estou bem atrasado, hoje é daqueles dias que não vai ser possível almoçar, mas queria agradecer o convite, foi de extrema importância esse debate, o senhor, comandando essa comissão, como sempre, tem feito um trabalho exemplar, saio daqui com uma série de sugestões e, principalmente, para que a gente possa dialogar entre todas as entidades mencionadas por você, para que a gente possa ampliar o que hoje é feito na Força-Tarefa com algumas dessas entidades, mas agora, contemplando a sociedade civil, as ONGs, outras secretarias de governo, Ministério Público, então, com certeza, a gente vai conseguir avançar ainda mais na prevenção e no combate a incêndios. só concordando com vários dos pontos que já foram colocados e da importância deles, como a questão da regularização fundiária, de fato, é um problema hoje no Estado de Minas Gerais, a maior parte, a esmagadora das nossas unidades não tem regularização fundiária, hoje, para esse campo, existe uma lacuna de pessoal, de investimento e o retorno do investimento, do recurso, na verdade, das compensações, podem, sim, ajudar nesse quesito. Agora, felizmente, nós estamos conseguindo desburocratizar o procedimento de aplicação da compensação minerária, essa é uma aplicação direta, como eu disse hoje, provavelmente, a gente vai ter deliberado 7 milhões de recursos que vão servir diretamente para o combate a incêndios, então, vários dos pontos colocados, a maioria, na verdade, colocados pelos integrantes da mesa, todos também presentes que se manifestaram, são importantes e podem contar conosco, vamos dialogar para que a gente tenha uma gestão mais eficiente. Agradeço mais uma vez e peço desculpas por ter que me ausentar agora, mas é para uma força maior de outro compromisso. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Malar, deixo mais uma vez a minha manifestação aqui de apoio aos trabalhos do IEF e passo a palavra agora ao nosso coronel Marconi. Adalce, quer fazer a colocação anterior? Pode falar, Adalce. Marconi, um segundo só. Eu queria propor, convidar aquela secretarista que eu mencionei. A FIAPA, por exemplo, é fundamental nessa discussão. já está convidada. Mobilidade é fundamental. Já está convidada. Já serão convidadas. Você falou, a assessoria já atendeu a sua reivindicação e será convidada. Muito obrigado. Com a palavra, coronel Marconi. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o deputado Neraldino Júnior, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A minha fala eu vou dividir em três partes, deputado, em nome de quem eu cumprimento a todos, desculpa. Antes, durante e depois, principalmente dentro da atividade policial. Então, antes, a Polícia Militar de Meio Ambiente, não só a Polícia Militar de Meio Ambiente, mas também toda a Polícia Militar se preocupa nessa atividade de fazer prevenção. E fazer prevenção também diz respeito à educação. Então, nós temos programas como o Progeia, o Programa de Educação Ambiental, que leva para as crianças dentro da escola, como já foi citado aqui a participação da Secretaria de Educação, leva para dentro da escola orientações com relação às queimadas. Então, dentro dos dados apresentados pelo Antônio Malá do IEF, é importantíssimo ressaltar que grande parte dos incêndios têm causa humana, como foi citado aqui pelo Cozandei, pelo Major Cozandei do Bombeiro, e ele inicia normalmente dentro de propriedades, por conta daquela prática comum de limpar o terreno com o fogo. então, ele começa com um pequeno fogo, como nós temos hoje diversos registros, eu coloco aqui que nós já fizemos só esse ano 22 prisões em flagrante pelo crime de incêndio em florestas, dado assim bem superior a 2018, que em 2018 foram apenas 11, agora, agosto e setembro, só em agosto e setembro, nós já estamos, nós estamos no dia 5 de setembro, no mês de agosto e até o dia 5 de setembro, já foram 11 prisões, então, nós estamos com 22 prisões, e aí, isso mostra que durante o incêndio a gente preocupa, sim, em fazer os levantamentos e a identificação desses indivíduos, então, nós temos desde casos em que aquele indivíduo foi colocar fogo em uma caixa de marimbondo e queimou 41 hectares, não só de campos, de várias outras situações, até um indivíduo que foi surpreendido e preso com uma bombona nas costas com óleo diesel e provocando, espalhando óleo diesel e fazendo queimadas, e isso aí, inicialmente, as pessoas alegam que queriam fazer uma queimada controlada, contudo, aquela queimada controlada saiu do controle, como é de esperar nesse período e causa aí danos consideráveis, principalmente, ao meio ambiente e área de conservação. Voltando às questões anteriores, nós também temos ações educativas, diversas, junto a propriedades rurais, principalmente com relação a essa queima, que, a princípio, a pessoa enxerga aquilo como uma forma de limpar o terreno, mas não tomamos devidos cuidados, nem autorização do órgão competente para que seja feita essa ação. e, em decorrência disso, nós temos os incêndios florestais que, depois de iniciado, o combate realmente é complicado, principalmente, quando nós temos esses três fatores do 30, 30 dias sem chuva, 30 graus de temperaturas ou mais e a umidade abaixo de 30%. Então, juntando esses três fatores do 30, a gente tem um ambiente propício a que o fogo inicial controlado se torne realmente um incêndio descontrolado. Agimos também de forma preventiva com relação à estratégia junto aos gerentes dos parques e às propriedades no entorno desses parques para que realmente as pessoas tenham esse cuidado na hora de fazer essa limpeza, que é cultural. Também em fiscalizações preventivas, que envolvem não só atividade de polícia ambiental, mas também toda a polícia militar. Dentro dessas 22 prisões, nós tivemos prisões de indivíduos pela polícia rodoviária estadual, que estavam colocando fogo deliberadamente nas margens das rodovias, que é muito comum. Infelizmente, é muito comum. Então, durante a ocorrência desse incêndio, a gente conta muito com o apoio dos diversos órgãos, das entidades, na verdade, da sociedade civil, que levam ao conhecimento dos órgãos de fiscalização, principalmente através do corpo de bombeiro ou da polícia militar, a ocorrência desse incêndio e também as pessoas responsáveis. Eu não tenho dentro dos meus registros de ocorrência, desses inúmeros registros de incêndio que foi trazido aqui pelo IEF, doutor Antônio Malá, sobre incêndio espontâneo. Realmente, todos os incêndios que são detectados dentro das áreas de preservação são registrados pela polícia militar, todos no Estado. E nós não temos nenhum que fala, que aponta causas totalmente desconhecidas ou que tenham um motivo natural. pelo menos nos últimos dois anos, nós não tivemos nenhum registro que apontasse ou levantamentos que apontasse nesse sentido. Então, nós também participamos da polícia militar, participa do pré-incêndio, que é essa grande operação que envolve o Estado inteiro, um Estado que tem quase o tamanho da França, os 853 municípios, e, assim, não é um trabalho fácil, de ser feito, quase meio milhão de quilômetros quadrados, e não é um trabalho fácil de ser desenvolvido. Em decorrência disso, a lei protege o meio ambiente e, consequentemente, as ações administrativas e criminais também são adotadas. Então, são feitas autuações, autuações em algumas situações que, dependendo da área atingida, dependendo dos danos causados, revertem um valor considerável em favor daquelas pessoas que provocam esse incêndio. E também a responsabilização criminal, que, inicialmente, já foi falado pelo secretário Germano, que varia de dois a quatro anos de prisão para aquele que provoca o incêndio. Então, a notícia que nós trazemos é de ações permanentes. O ano inteiro nós trabalhamos na parte preventiva, atuamos também durante o incêndio e também posterior ao incêndio, com esses levantamentos que são permanentizados. A gente leva em detalhes dentro do boletim de ocorrência tudo aquilo que foi detectado durante a verificação das causas daquele incêndio. Então, fico alerta com relação a esse período. Nós estamos ainda no início do período, que vai até meados de outubro, início de novento, quando a gente tem esperança do retorno das chuvas com maior intensidade, que fazem diminuir essa incidência de incêndios florestais. Mas isso depende das pessoas. Se as pessoas não se conscientizarem, se as pessoas não se envolverem, se as pessoas não verem diante das suas ações o mal que ela causa, não só para ela, mas para as outras pessoas e para a biodiversidade, a gente nunca vai ter essa situação controlada. Então, que a consciência volte àquelas pessoas que têm a pretensão de provocar, de fazer queimadas e saibam que, nesse período, uma queimada não é bem-vinda. a queimada, nesse momento, ele só vai trazer prejuízo, que é o exemplo que a gente traz aqui dentro das 22 prisões que já foram realizadas, somente, reafirmando, deputado, nos últimos dois meses, na verdade, no mês de agosto e nos últimos cinco dias do mês de setembro, já foram feitas mais prisões, ou foi feita a mesma quantidade de prisões realizadas no ano inteiro de 2018. Então, a gente mostra, dentro desse princípio, na efetividade do trabalho policial, que, se chegar a informação, nós vamos atrás, que demora um dia, dois, dez dias, mas, tendo qualquer informação sobre aquele que é responsável por provocar aquele incêndio, nós vamos atrás dele. E, confirmando isso, a prisão será efetuada, se não encaminhados para a Justiça, para que o Ministério Público ofereça a denúncia necessária. mas, essa é a nossa afirmação, eu acredito que essa congregação aqui de esforços é fundamental para que os incêndios não venham a provocar tanto dano quanto ele vem, como ele ocorreu no ano de 2017, 2015, fora da curva 2018, mas, pelo que tudo está sendo apontado, 2019 não vai ser um ano fácil para ninguém. Então, obrigado pelo convite e estamos à disposição para qualquer apoio e esclarecimento com relação à atividade policial nesse combate e na prevenção dos incêndios florestais. Muito obrigado, coronel. Deixo aqui, mais uma vez, a solicitação para que essas informações sejam encaminhadas o mais breve possível para a Assembleia Legislativa e que a Polícia Militar possa compartilhar essas ações da Polícia Militar de Meio Ambiente com a Assembleia para que a gente possa utilizar essas informações como um instrumento de conscientização e de mostrar que, em Minas Gerais, incêndios provocados, denunciados, nós iremos atrás e não ficará impune. Então, essa também é uma medida educativa para que a gente possa utilizar. eu passo a palavra agora ao nosso secretário aqui de Meio Ambiente representando aqui o secretário, o senhor Eduardo Machado de Faria para usar as palavras logo após a Flávia vai usar a palavra e a Adriana Araújo representando o movimento mineiro. eu só quero dar aqui um esclarecimento, nós temos mais, são 13 horas e 11 minutos e a data, limite para a utilização desse espaço está prevista para as 13h30. Então, para que, pedindo desculpa aos que vão utilizar a palavra, entender esse limite de tempo que nós temos. Muito obrigado com a palavra, doutor Eduardo. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite feito ao secretário, Mário Werneck. Então, na pessoa do deputado Noraldino Júnior, presidente da comissão, deixo o abraço em função da ausência motivada pela agenda, porque o secretário de Juntos está de férias regulares e ele, então, acumulou as duas agendas impossibilitando. Em segundo, cumprimentando a todos os presentes, gostaria de destacar o deputado Agostinho Patrus, do Partido Verde, e nos honra, até mesmo orgulha, quando nos acompanhamos na atuação dele na presidência da Assembleia, defendendo os direitos constitucionais dessa Casa, e, principalmente, em proporcionar essas condições de que o meio ambiente, nas suas diversas vozes, possa manifestar-se democrática e, principalmente, também propositivamente. E, atendendo aquilo que nós achamos que é a motivação da nossa presença, principalmente porque o secretário de Nova Lima, o Danilo Vieira, já colocou uma pauta de assuntos da nossa estrutura federativa e o colocou com a ênfase necessária para que seja escutado, mas, dentro da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, cuja atribuição hoje é muito mais o pensar a uma política pública municipal, e nós temos um braço operacional vinculado, é uma autarquia, mas é vinculada, que já foi citada pelo Malá, que é a Fundação de Parques Zobotânica, que atua também junto ou como parceira à Brigada 1, também já citada aqui. E, além dela, nós temos o COP, que é a Central de Operações, que, tendo a presença do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, eles têm condições de atuar de acordo com a demanda que surge dentro do Centro de Operações. o secretário Mário Werneck, saindo um pouco do escopo da área municipal, ele tem procurado conversar, o secretário Wagner estava presente, o secretário Marcos de Reacima, principalmente, para criar uma associação dos secretários aqui da área metropolitana no sentido de atuar, porque Belo Horizonte, como sendo a capital, ela atrairia essa atenção. Mas, nós hoje temos áreas conuadas, então, Nova Lima e Belo Horizonte o que nos separa é uma linha abstrata, ou seja, é só uma fronteira abstrata, o que ocorre da mesma forma com Sabará, porque nós temos a Serra do Curral, Raposo, Santa Luzia, Betim, Contagem, então, nós somos todos, para um ambiente, seja ele natural ou construído, não existe essa delimitação de incidências ou de ocorrências. Dentro da atuação voltada à secretaria, nós temos 75 parques, que, infelizmente, ainda não são considerados como unidades de conservação nos moldes em que a nossa legislação federal imputa, talvez até pelas características do município de Belo Horizonte. Mas nós temos também mais de mil praças em Belo Horizonte. e em torno de 20 mil lotes vagos ou subutilizados, que acabam sendo um ambiente propício para que esses acidentes, aqui eu acredito que nós não tenhamos acidentes naturais, aqui os nossos acidentes devem ser 101% provocados, que já citados tanto pelo major quanto pelo coronel. nós temos uma preocupação muito grande com a nossa quantidade de resíduos que são jogados em Belo Horizonte. Nos parques, nós temos, além desses resíduos que são deixados pelos seus usuários, ainda existem o próprio resíduo natural, que são as folhas, insetos mortos, enfim, são todos, esse acúmulo de material, ele torna um material combustível, quer dizer, num ambiente como citado pelo coronel, 30 dias com 30 graus e abaixo de 30% de umidade do ar e mais esse acúmulo de material, quer dizer, todo é um ambiente propício para que isso ocorra. nós já vimos pessoas que, não com uma fé nem com intenção, mas, junto a um parque, vai esquentar uma marmitinha e é um pouco de vento que sopra e leva essas brasas ao parque e ali ele sofre essas consequências. Portanto, eu acredito que, junto a essas sugestões que a Dauce trouxe, enfaticamente e propositivamente, nós devemos pensar também, dentro da medida dos nossos recursos, questões de tecnologia. A técnica, eu acho que é conhecida, é uma técnica dominada, mas as tecnologias, não. Nós temos os drones que ainda não são utilizados, talvez, em colaboração, nós temos as famosas cápsulas de água que foram utilizadas em grandes incêndios de Portugal e Espanha e que só com a presença dessas cápsulas de água é que foi possível combater o incêndio. Nós temos as imagens que todos citaram aqui de alguma forma que você pode adquirir e nós usamos muito pouco as câmeras que são sensíveis. São câmeras especiais, elas atuam durante o dia e noturnamente com imagem violeta e possibilita a detecção daquilo que o Malar chamou a atenção, que são os focos de calor, não propriamente o incêndio, mas o foco de calor passa a ser um potencial de um incêndio. Então, a Câmara é capaz de detectar. E isso tudo, mesmo que seja um investimento inicial talvez mais alto, mas, ao decorrer das ações, nós vemos que nós tiramos essas pessoas desses monitoramentos físicos e passamos a poder colocá-las em uma atuação mais direta sobre aquilo que é o interesse do tema dessa comissão. E, para encerrar, eu gostaria de fazer uma citação muito interessante, que é um grande investidor mundial e que eu escrevi uma carta para ele muito simplória, mas pedindo, ele tinha divulgado mundialmente que tinham recursos financeiros muito altos para ser investidos, eu fui atrás dele para ele investir num fundo aqui para o nosso Belo Horizonte. E ele me respondeu falando que não era a área de atuação dele, mas que ele citou o seguinte, são necessárias dezenas, e está expresso na carta que ele respondeu, são necessárias dezenas, centenas de anos para se ter um ambiente natural e apenas alguns segundos para arruiná-lo. Se pensarmos muitos ou poucos sobre isso, nós temos certeza que faríamos as coisas de maneira diferente. Então, obrigado mais uma vez e deixo aqui a nossa mensagem e a disposição para aquilo que podemos contribuir e somar com todos os restantes. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Eu passo a palavra agora à Flávia. Antes disso, vou fazer a leitura aqui de um requerimento para que seja aprovado na próxima reunião a sugestão do secretário Danilo. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à governadoria do Estado de Belo Horizonte pedir de providências para que seja regulamentada a destinação aos municípios de parcela dos recursos recadados com a taxa de controle e fiscalização ambiental conforme determina a Política Nacional de Meio Ambiente. Lei nº 6.933, de 1981. Outro requerimento para que seja encaminhado ao comandante-geral de Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte pedir de informações sobre as necessidades atuais de melhorias de infraestrutura e equipamentos da Polícia Militar de Meio Ambiente para atendimento mais eficaz às ocorrências de incêndios florestais e às outras competências da Companhia de Meio Ambiente. Outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente em Belo Horizonte pedido de providências para que a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado de Defesa Social, Secretaria de Comunicação Social seriam incluídos na Força Tarefa Previa Incêndio, com definição da responsabilidade de suas esferas de competência. Outro requerimento que seja encaminhado ao Comandante-Geral de Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as necessidades atuais de melhorias de infraestrutura e de equipamento do Corpo de Bombeiros Militar para atendimento mais eficaz das ocorrências de incêndio florestais e outras funções do Corpo de Bombeiros. Requerimento que seja encaminhado a SEMAD pedido de providências para a restauração do núcleo de regularização fundiária de unidades de conservação na estrutura orgânica do Instituto Estadual de Floresta. Outro requerimento que seja encaminhado à Advocacia Geral do Estado, a GE, em Belo Horizonte, pedido de providências para agilizar os processos jurídicos de regularização fundiária de unidades de conservação de todo o Estado, observada a destinação legal dos recursos arrecadados por medidas compensatórias decorrentes dos licenciamentos ambientais. Outro requerimento que seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para criar, dentro do Departamento de Meio Ambiente, setor específico para apuração de denúncias e instalação de inquéritos relacionados aos incêndios florestais ocorridos no Estado. E último requerimento que seja encaminhado a CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam direcionados ao Corro de Bombeiro Militar, conforme a determinação legal, a taxa de recursos de incêndio, em especial para a manutenção da infraestrutura e investimento do Corro de Bombeiro. Lidos os requerimentos que serão aprovados na próxima reunião, eu passo a palavra à senhora Flávia Quadros, representando aqui a Sociedade Mineira de Defesa de Defesa dos Animais. Flávia, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade e parabenizo por estarem discutindo esse tema muito importante. Noraldino, vou ser breve, até porque acho que todo mundo já deu as contribuições, e gostaria aqui de dar mais ênfase aproveitando, inclusive, a deixa da Dalsy, que mostrou ali um bichinho queimado, e para falar por eles, para falar sobre eles, para dizer as imensas consequências que talvez sejam até maiores para os animais que moram nas matas do que para a gente. Pelo menos, a curto prazo, imediatamente, a consequência para eles é imediata. gostaria de concordar aqui e dar ênfase, mais uma vez, que sem investimento financeiro não existe demonstração real de interesse em implementação de políticas públicas. Não existe dizer que existe interesse em combater alguma coisa, implementar alguma coisa, quando não existe dinheiro colocado para esse tipo de ação. Isso vira uma cantinhola, uma falácia, um sofismo. e aqui em Minas Gerais a gente tem três centros de triagem de animais silvestres, sendo que dois deles estiveram na bica de serem desativados e esse ano, e por intervenção do nosso deputado estadual, Noraldino Júnior, não foram. Três setas para um estado imenso, para 873 municípios, o que significa que cada vez que existe uma queimada e que existe animal silvestre vitimado por queimado ou por qualquer outra intervenção humana, rodovia, hidrelétrica, qualquer coisa desse tipo, esses animais vitimados não têm onde ser atendidos. E esses animais são encaminhados ou para lugar nenhum, continuam sem atendimento, ou contam com a boa vontade de clínicas veterinárias, clínicas veterinárias, que os veterinários, os profissionais médicos veterinários particulares, que dependem do seu trabalho para viver, abrem suas clínicas para tratamento gratuito, muitas vezes, para esses animais encaminhados pelos bombeiros, pela polícia militar e decretam falência, porque é caro, porque a moxicilina com clavulanato usada para a gente é a mesma usada para animal, o soro ringer lactato, que custa quase 5 reais um frasco hoje, que falta em hospital de gente, é o mesmo usado para animal. Quer dizer, é caro. E muitas vezes, esses veterinários, em solidariedade a esses animais, em solidariedade aos bombeiros, à polícia ambiental, à polícia militar de meio ambiente, recebem esses animais, em solidariedade primeiramente a esses animais, para não vê-los morrer. E decretam falência. A gente tem colegas que estão em sérios apuros financeiros por isso. Isso porque a gente não tem, por parte do Estado, uma boa vontade em ter infraestrutura e investimento condizente com o tamanho do problema. Existe, em Minas Gerais, um CRAS em Nova Lima e um SEBOS em Patinga, inclusive sem dinheiro, também, para funcionar. Que depende aí de pedir o tempo todo e tentar o tempo todo recurso para sobreviver para o mês seguinte. E deixo aqui como sugestão, da mesma forma que vocês estão pensando em capilarizar a estrutura de castração no Estado, capilarizar também a estrutura de atendimento a animais silvestres, adreciando clínicas veterinárias, de alguma maneira, a começar a se pensar nisso, em credenciamento de clínica veterinária pelos rincões do Estado, que você imagina, na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente não tem para onde enviar um animal vitimado, você imagina no interior, que nem a gente não tem um veterinário por cidade, muitas vezes. Mas, que dentro do que a gente tem, a gente pensar em capilarizar, sim, o atendimento a esses animais vitimados. Porque não adianta vendar os olhos, a demanda existe. É só isso. E fica aqui a minha esperança de que isso um dia se torne realidade. Obrigada. Muito obrigado, Flávia. Só ressaltando aqui, o Ibama conta com diversos parceiros, mesmo com todas as dificuldades financeiras, o Ibama conta com diversos parceiros. Um exemplo disso foi esse final de semana. Eu mandei uma mensagem para o Daniel, estava no final da noite de sábado. Falei, Daniel, estou com um problema aqui sério e você me ajuda. Era uma ave silvestre, um gavião tinha sido, ele agarrou na cerca, estava todo machucado. E aí, rapidamente, o Daniel ligou para um veterinário que era parceiro, que é o doutor Romulo, e pediu para que, naquela noite mesmo, eu pudesse levar, e o doutor Romulo ficou lá esperando para que a gente pudesse levar o animal e ele pudesse cuidar dele naquele momento. Mas a sua sugestão, Flávia, é de extrema importância. Nós vamos trabalhar essa situação, vou marcar com a Apoliana, com o Ibama, para a gente poder conversar sobre isso aí, com o IEF, mas é de extrema importância, até para que a polícia também, a polícia ambiental e o Corpo de Bombeiro também tenha essa disponibilidade e um norte quando deparar com uma situação dessa, que não é fácil. Todo mundo joga a responsabilidade por Corpo de Bombeiro, a resgata aqui, faz ali, e o Corpo de Bombeiro é a função dele, mas depois ele fica com uma responsabilidade muito grande na mão e muitas das vezes sem ter o que fazer, sobrecarregando mais uma vez aos protetores e entidades regulamentadas. Muito obrigado, Flávia. Claudino, e os setas não estão abertos 24 horas. Incêndio não tem hora para acontecer, atropelamento não tem hora para acontecer, barragem não tem hora para romper, enchente não tem hora para... Entende? Então, assim, são poucas estruturas, são lotadas, são endividadas, são insuficientes, são esparramadas uma muito longe da outra, a área de cobertura de cada uma é imensa e falta. A Yara, em Pará de Minas, recebe macaco queimado, de olho furado, Leonardo Maciel recebe, Marcos Mourão recebe, às vezes, já recebi algumas vezes na época em que eu morava no interior de Minas Gerais, muitas vezes você acorda com um bombeiro com uma gaiola, preciso de socorro para esse animal, procuro quem? Escutei falar que tem uma veterinária não sei aonde, eles vão lá atrás. Na região que eu tenho sítio, que é a região do Parque de Sumidouro, já subi montanha atrás de Lobo Iguará, baleada, porque realmente a gente não tem para quem contar, a gente não tem com quem contar. Muito obrigado. Tentada a capilaridade. Muito obrigado, Flávio, por essa sugestão. Eu solicito a consultoria para anunciar a próxima reunião, pedir a compreensão de dez minutos para a prorrogação de mais dez minutos, que nós tínhamos combinado de finalizar às 13h30, já são 13h32, porque falta ainda a nossa querida Adriana Araújo, do Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais, uma pessoa que eu tenho muito respeito e tem uma luta reconhecida na defesa do bem-estar dos animais e do meio ambiente. Nossos amigos do PSC de Nova Lima, sejam bem-vindos. Adriana, você tem a palavra. Obrigada, Noraldino, pela oportunidade. Parabéns por esse evento tão importante, principalmente considerando que hoje é o dia da Amazônia e não há nada a se considerar. Nesse mês também é comemorado o Dia da Árvore, dia 21 de setembro, e também não há nada a comemorar no mês como um todo, considerando todo o cenário de fogos no maior bioma brasileiro, Amazônia, coração do mundo, e que isso, de uma forma ou de outra, está refletindo também em Minas Gerais, conforme os dados que o Major nos colocou há pouco. Como eu já fui contemplada com a maioria das falas, principalmente da Flávia Quadros, com quem eu me alinho muito e com você também, nossa parceria vem de longa data, uma parceria sólida, verdadeira, e que avança com muitas conquistas concretas em favor dos animais e do meio ambiente. Eu quero reforçar, então, a importância de garantirmos recursos públicos na revisão do PPAG, como a Flávia bem colocou no início da fala dela, sem dinheiro público não há como a gente prevenir, muito menos combater esse cenário de incêndios. Minas Gerais é constituída por dois grandes biomas, o Cerrado, muito ignorado, e a Mata Atlântica também, Campos Rupestres também, não é, Flávia? Obrigada pela contribuição. Consecutivamente, por cinco anos, Minas Gerais protagonizou o estado que mais destruiu esse bioma, Mata Atlântica. Então, acho importante a gente trazer aqui também para essa pauta a questão da extinção de animais e também a recomposição das áreas degradadas. Eu acho que isso não foi colocado aqui. Então, queria colocar o alofote sobre isso. Diante dos incêndios, como a gente recompor essas matas destruídas. E, finalizar a minha fala, reiterando o que foi dito por vários que me antecederam sobre a educação ambiental de forma continuada, não só em momentos, em campanhas focadas no período de incêndio, como você colocou. Essa é uma das nossas, aliás, a nossa pauta prioritária, levar para a sala de aula de forma continuada, ampla, em todos os níveis, a responsabilidade ambiental que a gente, infelizmente, percebe e constata que não existe na população de Minas Gerais. Apesar da pauta ambiental ser sustentadora de todas as outras, das pautas sociais, dos indígenas, quilombolas, das pessoas da cidade, das pessoas que têm problemas respiratórios, a pauta ambiental ainda continua absurdamente relegada. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Adriana. da Águia, da Águia, se a Apoliana, o Cosmidei, ou o Marconi tem algumas colocações, mais algumas ponderações a serem colocadas. A questão das tecnologias é crucial e nós temos utilizado, sim, os drones têm, até devido à nossa saída do Rola Moça recentemente, essa gestão de crescimento do Bemad, que a gente entende que foi para o benefício mesmo. A gente pode conversar isso nas próximas reuniões, quais são os fatores positivos, mas que diariamente nós temos ido no Rola Moça com uma equipe de drones e fizemos um curso agora recente, formamos 30 bombeiros, capacitando eles a serem pilotos de RPAs, que é a aeronave não tripulada. Então, nós também estamos caminhando para isso. Muito obrigado. Eu também relato aqui, ontem eu tive uma reunião com o comandante do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, o Nel Cássio, e ele relatou a necessidade de aquisição desses equipamentos e eu já me comprometi a destinar recursos e emendas parlamentares, assim como fiz com a Defesa Civil. Foram diversos equipamentos no último ano que eu tive a oportunidade de colocar para a emenda para modernizar o trabalho e facilitar o trabalho desses agentes. Eu agradeço a presença de todos, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da...